Todo dia de manhã Vamos escrever e compartilhar Com o Gil, lendo o chante E com a sóvia batendo o pneu No canal Matamar Bom dia, saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Bom dia pra você que tá chegando Aqui no canal Flamengo Nesta manhã de sábado Onde vamos falar do nosso mengão Flamengo Nosso amor, nossa paixão Chegando nesta manhã com tudo aí Claro, o nosso debate Interagindo com vocês no chat Então já peço pra você que não é inscrito Aqui no nosso canal, claro, com toda humildade Pra que você esteja chegando E não é inscrito ainda no canal Se inscreva, deixa o like Compartilha com a galera Nesta manhã Ajudando o nosso trabalho Então vamos fortalecer Onde vamos estar aqui Falando do nosso mengão Debatendo, ouvindo vocês Trocando essa ideia Trocando esse papo Porque aqui a interação É com vocês Vocês é quem mandam Vocês é quem Dita as regras aí no chat Mandando as perguntas Mandando o debate E claro, a gente vai daqui Pra poder discordar Ou concordar Porque o debate É sempre a melhor parte Do nosso programa Então não perca tempo Chega junto com a gente Nesta manhã Peço a inscrição Peço o seu like É muito importante E você que ainda não é membro do canal Quer se tornar membro do canal Também é fácil Tem o botão azul aqui embaixo Você pode clicar no botão azul Inscrito Seja membro E se tornar membro Do nosso canal Nos ajudando E nos fortalecendo Beleza? Chega junto Deixa o seu comentário Fala de onde você está falando De onde você está Entrando em contato com a gente Pra que a gente venha Mandar aquele alô Aquele abraço Pra você Nesta manhã de sábado E vamos com tudo Porque tem muita coisa Domingão Pra gente poder pontuar Flamengo Que já estreia aí Logo mais No Brasileirão Estreia no Brasileirão Aí tem mais jogos Também pela frente Então a gente precisa Realmente Nos organizar Falar aí sobre o nosso Flamengo Falar aí sobre Essa sequência de jogos Falar sobre O nosso Mengão Sempre com vocês Então não perca tempo Já chega junto com a gente Nesta manhã Pra fortalecer Claro Sabador Sabador com o Mengão Sabador com o Mengão E vamos com tudo Claro que amanhã Temos aí Flamengo Já pela estreia Do Brasileirão Então não fique de fora Fique ligadinho Porque a gente vai poder Pontuar sobre Essas partidas Sobre essa sequência De jogos Sobre Poupar ou não poupar Sobre Priorizar ou não priorizar Porque essa é a pergunta Que muitos estão fazendo Muitos estão fazendo E a gente vai poder Falar muito Nesta manhã aqui Com vocês Então chega junto Apoia Que vamos pro debate Bom dia Bom dia meu amigo Thiago Saudações Hugo Negras Pô saudade Em quanto tempo Nós não passei Por uma bancada Junto Bom dia Saudações Bom dia Gil Bom dia galera Canal Platamato É meio complicado né Gil Correria de trabalho Graças a Deus Melhor trabalhar Porque É ficar à toa Pois é Gil Vamos lá Flamengo Amanhã faz o seu estreia Campeonato brasileiro Um campeonato difícil Complicado Pontos corridos Exige regularidade Exige constância O time O time precisa Ponto Principalmente Antes dessa Pessão da Copa América A gente estava Falando Vai perder muitos jogadores Falando Precisa Começar bem A competição E Durante a live Nós vamos comentar mais A gente Teve o prazer Na nossa live Lá de quinta-feira à noite Eu, Marcão Franco Junto com o nosso convidado Nosso amigo lá Jornalista Radialista Aqui de Goiânia O Romo Xavier Que trouxe muitas informações Sobre o Atlético Goianiense De uma equipe Que vem de 15 jogos De invencibilidade É uma equipe Que foi muito bem formada Pelo presidente Adson Batista Que Amigo do meu pai Há muito tempo também Conversa diariamente Com o Adson Batista Que é um cara Muito sério Muito íntegro Passou por um processo De reestruturação E reformulação Junto com Com o Atlético Goianiense Hoje é uma das melhores Estruturas Do futebol brasileiro Foi considerado O melhor gramado Um dos melhores gramados Do futebol brasileiro Os clubes Que jogam Hoje no Antônio Ancioli No estágio do Atlético Goianiense Elogiam muito A questão do gramado Então assim É um trabalho Muito bem feito Pelo presidente Adson Batista Parabenizar ele também Porque ele pegou Um Atlético Goianiense Na lama E fez toda uma Reestruturação Com o clube E parabenizar ele Pelo trabalho E é o nosso adversário De amanhã É o primeiro jogo Acho que vai ser Um jogo bem complicado A equipe do Atlético Goianiense Vem muito bem Ganhou com muita facilidade O campeonato goiano Em cima do Vila Nova Com muita autoridade Com muita facilidade E é um campeonato difícil Um campeonato que exige elenco Exige competência Exige regularidade O Flamengo tem todas as condições De colocar isso tudo em prática Mas vamos ver O campeonato começa hoje Com algumas partidas E encerra a primeira rodada amanhã Durante a live Nós vamos comentar mais Seja exceção também A apresentação do Carlinho Se já está regularizado E já pode fazer a sua estreia Também amanhã Já pode ser uma opção Vamos lá Tem muita coisa Para a gente debater Durante a nossa live Pois é Tem muita coisa Para a gente poder Debater Falar E eu já peço Para a galera Que está chegando Subir o like E nos ajudar A compartilhar Já compartilhei Alguns grupos aqui Estou compartilhando Você também Que está aí com a gente Pode ficar à vontade Para poder compartilhar Também No grupo dos amigos Chamar a galera Para estar com a gente Aqui nesta manhã Então não fique de fora Participe com a gente Manda o like Deixa o like Daqui a pouco Acredito aí Que chega mais gente Para o nosso debate também Eu já quero mandar Aquele bom dia aqui Para a minha amiga Sol Pérola Negra Que chegou junto Daqui a pouco Ela está aí na bancada Com a gente também Bom dia Garantir meu like Garanto o seu também Saudações rubro-negras Mas ela está dormindo Ou ela está trabalhando Já começou Minha filha Já começou Vamos embora Vamos embora Deve estar comendo Aquela bolachinha Com aquele cafezinho Antes de subir Vamos lá Bom dia Bom dia Soberano Cadê o Robertão Manda um beijão A nossa rainha Sol Deve estar no trabalho Não a Solzinha Daqui a pouco Ela está subindo por aí Falar igual o Thiagão Acho que ela está dormindo Já começou E ela está dormindo Ela vai chegar brava Ela está ouvindo a gente Mas ela está aí com a gente O Robertão Mandar um abração Para ele Sim O Robertão Que falou que estava Com um computador ruim Está organizando Talvez se não conseguir arrumar Vai ter que comprar um outro mesmo Mas logo mais Ele está de volta com a gente também Beleza? Tamo junto Robert Like e live compartilhada Muito obrigado Meu amigo Robert Martins Aqui também Já mandando aí Que já deixou aquele like Já fortaleceu também Com compartilhamento Salve Tiago Bem-vindo ao Flatar Mar Está aí o nosso amigo Robert Martins Mandando aquele alô também Para o nosso amigo Tiagão Fortalecendo Sempre muito obrigado Meu amigo Robert E o Arca colocou E aí Gil Bom dia O que falei Todos falaram que O suspensivo Seria julgado Em 10 dias Segundo Segunda-feira Fará 15 dias Ou seja Só Para depois de junho Segunda A lista Né De Espera Eu falei aqui Eu não falei Aqui ó só Se todos falaram Eu não falei Só para deixar bem claro Porque aqui Eu não falei isso Eu falei Né Você falou que vai até junho Beleza Bacana Eu ainda estendi um pouco Né Eu falei que não seria 15 dias Eu falei que Isso aí só sairia lá Para o final do mês De abril Né Para o início de maio Ainda bem Ainda estou no prazo Ainda estou no prazo Ainda meu amigo Arcarralamentos Mas é uma coisa Como você falou É demorado Isso aí vai demorar Um pouco realmente Né Para poder ser Ser feito Não é fácil Tem uma fila Né E os caras Não vão chegar E colocar ninguém Na frente Então Vai ter que esperar Um pouco mais Sim Essa situação Aí Tamo junto Muito obrigado Arco Beijo Abraço Coração Não precisa nem contar Com ele Para essa temporada De hoje Não precisa nem contar Com ele Para essa temporada Que gera O esperado Né Também É Então A gente saberia A gente já sabia Que não ia ser Tão rápido Assim Tão simples A questão Do jogamento Da análise Do que tudo Do ocorrido Então É uma coisa Assim Tá Não precisa nem contar Com o Gabriel Para essa temporada Tá É É É aquela coisa Se acontecer Aconteceu Se não acontecer Também É aquela Não Outro lado Tem outra coisa Não está fazendo Falta nenhuma Também É Aquele futebol Que estava jogando Estava fazendo Falta nenhuma É isso aí Pode Esse ano Acabou É esperar Bom dia Sozinha Saudações O pro Negras Fica à vontade Suas considerações Iniciais Seu bom dia Para a galera E vamos Que vamos Bom dia Seu Gil Flatamar Bom dia Seu Tiago Saudações Rubro-negras Para vocês Tá bom Bom dia Para o chat Estamos chegando Né Tiago Hoje está aqui Meu Deus Mas tá bom Tiago está aí É Não vou brigar Com você Espero Não tem problema Não Depende Pode ser Que eu brigue Com você Durante a live Não Mas Se tiver ruim Não tem problema Se eu sair Não Deixa eu sair Pode falar Que aí eu Não tem problema Não Você não me incomoda Eu gosto de tu Não Vamos ver aí Falar do nosso Só para mexer com o Tiago Que eu gosto Ele também gosta de Ficar comigo Gil Aí eu Ficar com ele Mas vamos embora Vamos falar Vamos trazer notícia Né Para a gente poder conversar Então galera Ó Meu beijo Povo do chat Vamos que vamos Não esquece Like Inscrição Vocês sabem que a gente Está aí Rumo aí aos É aos 12 Né Gil Agora né Aos 12 mil Tá galera Então vamos Vamos compartilhar A live Né Vamos chamar mais gente Aqui para chegar com a gente Né Para a gente poder então Bater esse papo De sábado E é isso Gil Vamos embora É isso aí Sozinha Vamos que vamos Meu amigo O Elton Colocou aqui Flamengo 2 Atlético-NNC 0 Né O placar que eu coloquei também Não é fácil Não é fácil não tá É É É um time organizado Então Né A gente dá o placar Claro que a gente dá o placar Né Torcer para que faz E não leve Pelo amor de Deus É A intenção é essa É Bom dia O Herbert Marcins Colocou Bom dia só Eu pensei que estava Trabalhando Então Essa sua maquiagem Demorou muito Beijão Não Vou trabalhar segunda-feira Tá Herbert É Briconte Eu achei no cafezinho Por isso que ela demorou Não Tava batendo papo mesmo Aqui com a minha filha E com o meu marido Tá tudo aqui em frente A mim Olhando pra cara deles Eles olhando pra minha cara E eu falando com eles Tá aí Flamengo campeão de tudo Confere em Deus Essa é a expectativa nossa Essa é a expectativa nossa Mas a expectativa A realidade Não é bem essa É a outra É a outra A gente vai falar sobre isso também Tá Então estamos junto Elton Tchau gente Linda Estamos junto Elton Graziane Graziane Ribeiro Colocou que Bom dia Bom dia Graziane Um beijo Um abraço No seu coração Flatamar Leia A rolagem Leia a rolagem Rapaz Eu tô lendo o chat A rolagem Tô lendo não Bom dia Gil Bom dia Linda Tu entendeu Tu entendeu Realmente Tá de olho No Di Maria Rapaz O chat mal começou A falar Já li toda E o Elton Tá de olho No Di Maria mesmo Será Ô Ô Ô Ô O Elton Você nasceu De menos de De nove meses Rapaz Calma Tá com pressa Ele Tá com pressa Vamos ter um pouco De calma aí Vamos lá Solzinha Bora lá Sol e Tiagão Passar pra vocês Lembrando O campeonato brasileiro Já começa Amanhã A gente já tem Amanhã pro Flamengo Já começa O Flamengo já começa Contra o Atlético-Gueniense A gente sabe que os jogos Entre Flamengo e Atlético-Gueniense Não tem sido fácil Nos últimos jogos A gente sabe Da organização que tem O Tiago já apontou aqui Sobre a organização O Atlético-Gueniense Foi o campeão Estadual E bem É um clube organizado E o Flamengo Nos últimos jogos É claro Tem sofrido Tem até Se não me engano Perdido aí Em jogos Pro Atlético Então Flamengo inicia Claro Tem uma equipe Bem organizada Uma equipe Que foi bem montada Foi planejada A questão Da temporada Mas tem muita gente Querendo ganhar tudo Eu acho Eu acho que não é bem assim Você tem três campeonatos E a gente já apontou Outra hora Sobre essa questão O Marcão Estava comigo Você e você E aí o Marcão Aí o Marcão fez Perguntou Gil Se fosse pra priorizar Eu até falei Do Brasileirão Poupar no Brasileirão Mas pensando bem É uma competição Muito difícil O Tiago contou Agora também E assim Na Copa do Brasil Você com ele Que tem Dá pra você jogar Com um time mesclado E dá pra chegar bem Numa final Então você tem Um Brasileirão E um Libertadores Vamos priorizar Então vamos priorizar Equilibrar Brasileirão E Libertadores Então o Flamengo Tem uma grande equipe Mas pra você jogar De jogo Quarta, domingo Quarta, domingo Ou terça Porque Libertadores Mescla E com esse Ex-calendário Do Brasil Que não é fácil E pelo que a gente Ouviu ontem Também Na coletiva Que parece que 11 ou foi 13 clubes brasileiros Chegaram a questionar E até a CBF Pra poder perguntar De parar O Brasileirão Falou sobre isso Falou assim Todo mundo para Dos 20 e poucos Param no mundo E a gente é que está errado Ou seja Eles não param Mas aí O Como é que fala O nome dele lá Fica do lado Do Landinho ali Que só confirma É isso aí É o Spindle E o Spindle falou Não sei quantos milhões Que eles pegam Que a CBF tem Por que eles não pegam E pagam Para esses clubes Quando tem essas perdas Então tem toda essa situação Claro Mas tem gente Que pretende Acreditar Nessas situações De que Vamos poupar aqui Porque isso aqui Não vai dar Ou seja Está jogando a toalha E não é bem assim A gente sabe Que humanamente Não é assim Você tem viagens Isso desgasta Você tem jogos Praticamente a semana toda Isso desgasta E o atleta É um ser humano O Thiago Trabalha com isso Ele sabe O cara Trabalhar direto 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 Desgasta Gente E viagens Atrás Não manda outro Então quero saber Rapidinho É o seguinte Se você tivesse Que ter feito Esse questionamento Você tinha que ter Feito o ano passado Porque todo mundo Já sabia Que teria a Copa América Nessa temporada Isso aí Então o questionamento Dos clubes Deveriam se juntar Se unir Para poder fazer A reclamação O ano passado Porque todo mundo Já sabia Que teria a Copa América Agora Agora sim A CBF Ela pensa primeiro Na parte financeira E depois na parte De organização Do campeonato Isso aí Já fica um pouco Complicado E principalmente Hoje Para o Flamengo Para o Palmeiras Para o próprio Atlético Mineiro Eu acho que são As três equipes Que mais tem condições De brigar pelo título Para essas equipes É muito ruim Porque elas fazem Um investimento alto Buscando qualificar O elenco Justamente Para uma competição De pontos corridos Como é o Campeonato Brasileiro Então se você tem Nove rodadas E você não vai poder Contar com as suas Principais peças Em que você fez Um investimento alto A tendência é o que? A qualidade técnica Da sua equipe Cair E você não poder Contar com esses atletas Que podem te dar O resultado Que podem resolver Uma partida Lá na frente Você se complica Foi por isso Que eu falei Por que que o Tite Ele falou Que é humanamente Impossível Conquistar as três Para mim Ele falou isso Em termos físicos Porque a partir Do momento Que ele chega No Flamengo Ele sabe Que a cobrança Vai ser Para ganhar Os três títulos Até porque Com o elenco Que o Flamengo Tem E o que o Flamengo Deve fazer De movimento Também na janela Do meio do ano Isso vai qualificar Mais ainda E vai dar Mais condições De ele continuar Fazendo um bom trabalho Pronto Eu acho Que essa fala dele Foi muito pensando Na questão física Ele pode ter errado No que ele falou Eu acho Que ele pode ter Poderia ter trocado Um pouco a fala dele Ele poderia ter Dido Aqui no Flamengo Pelo toda A estrutura Que o Flamengo tem A gente tem que brigar Com as três competições Mas ele falou Em priorizar Por que Gil É só o Marcão Galera do chat Essa questão Da Copa América Ela vai influenciar Diretamente Na questão técnica Do time Dentro do campo O Flamengo Vai perder De seis a sete Jogadores E aí Nós vamos conseguir Manter a mesma Qualidade técnica De um time Que precisa pontuar Num campeonato De regularidade Por isso Que é a importância Do Flamengo Começar muito bem O campeonato amanhã E somar O maior número De pontos possíveis Antes dessa Convocação Desses atletas Para suas respectivas Seleções Porque o Flamengo Vai ter muita dificuldade Qual o time Que consegue manter O mesmo nível Um padrão de jogo Sem menos Seis, sete atletas Dentro do time Então é muito difícil Tá Gil Mas eu vejo Essa declaração Dele Muito partindo Por essa questão Física Porque priorizar É consequência Do que vai acontecer Na temporada Quando ele fala humanamente É exatamente isso Que você falou Questão física É porque assim Tudo tem que ser Em conjunto Com a diretoria Isso é uma coisa Óbvia Uma coisa lógica Só que Por que ele fala isso Muito pensando No que você falou Questão de desgaste Questão de lesões Questão de cartões Também Sustensões Logísticas de viagem Que a gente já sabe Como é que é o calendário Que é pesado É puxado Mas muito Quando se fala Em ganhar O campeonato brasileiro O Flamengo Pode até vencer Lógico Tem um time pra isso Mas essas nove rodadas É muita coisa É quase a metade Do campeonato É muito ponto A ser disputado Pra depois você Buscar lá na frente Então o Flamengo Vai ter que somar O maior número De pontos possíveis Em jogos complicados Jogos difíceis A gente já vê Pelas quatro primeiras Sequências De jogos do Flamengo Atlético Goianiense São Paulo Palmeiras E Botafogo Então olha a sequência Que o Flamengo tem São equipes também Que Principalmente o Palmeiras É o que vai brigar Até o final da competição Com 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 o Flamengo O Gil Salvinha Bom dia Marcão também Se é que ele está escutando Não sei Bom dia pra ele Tá Tá aí só compartilhando Ele tá ali só compartilhando Sozinho Eu quero ouvir Eu quero ouvir Você sozinho Falar Já puxar o gancho Do Thiago Sobre essa questão E claro A gente sabe Que Essa questão física Thiago Que trabalha com isso Thiago Que é É da luta Você treina Você luta Você corre Você viaja E pra um jogador Pra um atleta Também não é fácil Você sabe que é viagem direto Joga hoje aqui Por exemplo Olha só Flamengo Viaja do Rio Pra São Paulo Disputa com Palmeiras E depois viaja Pra Bolívia Pra jogar com Bolivar Isso desgasta o jogador Do lado de fora É fácil A gente fala assim Ah mas o jogador Já tá desgastado O jogador Já tá cansado Gente Cansa Você Por exemplo Você vai dirigir Você dirige uma horinha Aí você chega lá No lugar Fica lá algumas horas Volta dirigindo Já cansa E voar do mesmo jeito Ah não cansa Gente Às vezes a gente sai daqui Duas horinhas Três horinhas De viagem De avião Pra outra cidade Cansa Cansa Você acha que ficar sentadinho ali Imagina É horas e mais horas Quando você viaja De um país pra outro Então realmente Desgasta Então toda essa conversa O Thiago pontou Pontou muito bem Puxou o gancho Eu quero ouvir também Você sozinha Inclusive lá atrás Como eu falei A gente já falou Até o Marcão Fez essa pergunta Pra gente Então Segue essa linha Dos dois campeonatos Os mais principais Que é o Brasileirão E a Libertadores Eu acho que Você tem que equiparar Fazer esse balanceamento Porque a Copa do Brasil Querendo ou não Você trabalhar bem Você consegue ser campeão Até porque o Flamengo Tem uma boa equipe Claro que você vai lutar Por tudo E o Bras também falou O Bras também falou assim Priorizar ou não priorizar Vamos ganhar O que for possível Eu acho que é isso É ganhar o que for possível Trabalhar pra ganhar Ganhar o que for possível Porque você não vai Largar Você não vai jogar a toalha Mas sim você vai trabalhar Pra poder ganhar Pra poder correr atrás Eu acho que É o correto Por isso que a gente tem que Pôr muito pé no chão aí Porque não é fácil Uma Libertadores não é fácil Um Brasileirão não é fácil Então a gente tem que estar bem Ligado nessa situação Só depois nosso amigo Marcão Porque ele já chega Metendo o pé na porta Vai lá Sol Fica à vontade É isso Gil Bom dia Meu fechamento hoje Ele chegou cedo Tiagão tá reclamando Sei de que do meu fechamento Ele chegou cedo hoje Aí tem 25 minutos de live Ele chega às vezes Uma hora Uma hora E lá vai fumaça Tiagão tá por fora Ele chega aqui Ao sábado com a gente Tiagão Quando a live tá quase terminando Só pra tu saber Tá Então eu vou defender O problema sozinho Sabe qual o problema É que ele some Ele toma Doril Tomou Doril Tiago sumiu Aí ele fica Ele fica no pé do nego Entendeu Aparece Ai mas ele apareceu E agora eu vou defender Tiagão também Meu fechamento Ele tá toda quinta-feira Aqui com você Para com história Eu sei que tanto Ele fecha essa câmera aí Parece até aquelas Aquelas Sabe Bom Deixa eu pular essa parte Fica abre Fecha a câmera Mas você sabe O que ele tá fazendo Você não sabe O que ele tá fazendo Então deixa ele fechar Eu hein Vai que É pra gente não ver Tudo que entra Tem que sair Aí ó Aí Aí Tem que entrar Então Ih Meu Deus Ah tá Que susto Meu Deus Minha mente foi longe agora Tudo que entra sai Tudo que sai entra Deixa quieto Mas Gil Vamos pro futebol Daqui a pouco Daqui a pouco O bong bong tá aí Vai lá Aí você vai gostar Ô Gil Eu acho que quando se fala De cansaço Físico Dos jogadores Do atleta Que Tiago é atleta Também Então a gente Claro que bate Cansaço sim Ô Gil Eu venho do meu trabalho Pra casa É o que Eu acho que é uns 10 minutinhos Andando né Que eu venho andando E eu sou lerda mesmo Então poderia até de repente Gastar um pouquinho menos Mas eu vou E volto Então vamos dizer que 10 minutos pra ir 10 minutos pra voltar Dá 20 no total Eu chego em casa Já meia Meia cansadinha Gil Já chego em casa Meia esperninha dói Né Então quer dizer Claro né Eu não faço É pode ser Pode ser Pode ser Eu não gosto muito De biscoito Mas eu como outras coisas Mas enfim Eu acho que Eu também entendi A gente até falou Já sobre isso Aqui na live Né Gil Sobre O que o Tite Tinha falado Né E Que Eu entendi também Que seria Nesse sentido Né Realmente Porque é complicado Sim A gente Por mais que a gente Às vezes brinca Né Com relação Aos nossos Jogadores A atleta Mas a gente Sabe sim Que o físico Mesmo Ah mas está Iniciando a temporada Mas é o que você falou Esse vai e vem Né De viagens Né De jogos Né Então claro Que Que vai Cansar Claro Que Que vai afetar Né O O corpo Né Físico Então eu acho Que Que Eu entendi Também nesse sentido Aí por isso Né Eu acho Que ele Falou Né Usou Essa fala Né Que o pessoal Entendeu que Priorizar Né Campeonato Seria desistir De alguns Né Mas eu não Entendi Dessa forma Né Eu acho Que eu também Falei Que eu tenho Muito É É Entusiasmo Pelo Campeonato Brasileiro E Libertadores Né Eu gosto Muito Né Não sou Ah Mas aí Então você Não Acha que não tem Que ganhar a Copa do Brasil Que não tem Disputar Tem Mas aí eu acho Que seria uma Consequência Né De 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 jogar E Ganhar Né Concordo com você Quando você fala Né Que 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 poderia Realmente É Na Copa do Brasil É O time Pode Né É Vou botar Essa fala Mas talvez não seja ela Mas correr por fora Né É Ir disputando a Libertadores O brasileiro E vai Jogando a Copa do Brasil Né Que eu acho Que é um pouquinho Mais Talvez não tão Pegada Dependendo Né Do time Que você for Enfrentar Também Né Então eu acho Que de repente Dá para ir um pouquinho Mais leve Mais suave Né Mas eu acho Que para mim Hoje O brasileiro E a Libertadores É fundamental Né Então a gente Eu acho Que vamos colocar Isso Se quer usar Essa palavra Priorizar Eu então Priorizaria A Libertadores E o brasileiro Eu acho Que é charmoso Esse campeonato Esses dois Acho Que é muito Legal A gente Lutar 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 E no final A gente ganhar O brasileiro Eu acho Muito top Isso E a Libertadores Cara É um sonho De consumo De qualquer Torcedor Flamenguista Ver o Flamengo Disputar uma Libertadores Eu acho Que é uma coisa Assim Que não dá Para Inigualar É assim Muito top A gente ver O nosso time Eu fico entusiasmada Quando o Flamengo Consegue chegar Numa final De Libertadores E principalmente Ganhar Porque quando perde Nós ficamos Tiririca Eu fico também Mas eu acho Que sim Eu entendi Eu não vi Toda a entrevista Coletiva Do Marcos Braz Nem o Spindler Que deu ali A coletiva Não ouvi Todas as falas Tanto que ontem Aqui na live À tarde Um dos nossos amigos Perguntou Exatamente Sobre o que Um repórter Lá Perguntou Para o Marcos Braz Sobre essa Priorização E aí Foi o que eu falei Eu entrei na live E aí acabei Não ouvindo A resposta Do Marcos Braz O que ele respondeu Mas eu acredito Que Tanto O Tite Quanto O Braz Entendeu O que Quer dizer Talvez Essa priorização Não significa Desistir De algum deles Significa Disputar Os três E aí Eu acho Que Não é impossível Mas também Não é Não quer dizer Que a gente Vai ganhar Os três campeonatos A Copa do Brasil Libertadores E Brasileiro Mas eu acho Que o que A gente Conseguir ganhar Gil Embora a gente Queria ganhar Todas A gente quer Mas a gente Sabe Que isso Se eu usar A palavra Impossível Significa Porque a gente Não tem Expectativa Não tem Sonhos E sonhos A gente Tem Então não vou Usar Impossível Mas é difícil Você levar Os três títulos Já estou esquecendo O Carioca Então estou Visando os três Agora que a gente Está aí entrando Para disputar Eu acho Que para ganhar Eles Os três Tem que Flamengo teria Que ser muito Perfeito Ou perfeito E eu acho Que a gente Sabe Que Difícil Ter essa Perfeição Como a gente Já repetiu Várias vezes E continua Falando até Hoje Que 2019 Onde a gente Ganhou praticamente Tudo Foi um ponto Fora da curva E foi E a gente Não acredita Eu não acredito Que a gente Conseguiria De novo Tá Hoje Né Em 2024 Conseguir Tudo de novo Que a gente Conseguiu Em 2019 Gil Então eu acho Que hoje sim Os títulos Que a gente Conseguir conquistar Para mim Que seja um Que seja dois Né A gente tem que Dizer e falar Nossa A gente conseguiu Levantar títulos Em 2024 E aí não importa Gil Que seja uma Libertadores Que seja um Brasileiro Ou até Mesmo A Copa Do Brasil Aí Solzinha Quero ouvir Aqui agora O nosso amigo Marcão Marcão Fechamento Chega com o pé Na porta Um bom dia Para vocês Saudações Rubro Negro Fica à vontade Bom dia Gil Bom dia Minha querida Solzinha Bom dia Meu parceiro Tiago Bom dia Galera Do chat Gente Olha só Quem ainda não deixou Seu like Deixe seu like Compartilha A live Do canal Placamar Para a gente Poder ter Engajamento Junto ao youtube E o youtube Poder notificar as lives Para os demais Que aqui Com certeza Estarão Prestigindo a live Gil Solzinha Tiagão Galera Quando se fala Em priorizar A palavra Priorizar Ela é O significado É Você vai Priorizar O que é priorizar Você vai escolher O que você vai fazer Quando você prioriza Você dá preferência Ao qualquer que seja O seu segmento Ou qualquer que seja O que você for fazer Dentro da Da sua vida Ou que você Classifica o que é Mais importante Tá Como o Tiagão Falou Acho que o Tite Ele não colocou De forma muito agradável Primeiro Gente Nós estamos no começo Da temporada Nós começamos a temporada Agora O time já está Desgastado Entendo que O que você falou Que viaja E cansa Mas peraí Não é só o Flamengo Que viaja Não é só o Flamengo Que está tendo Esse tipo de Esse tipo de De forma Ou esses campeonatos Para atuar E outra coisa E outra coisa Eu começo da seguinte maneira O Tite Ele tem que entender Uma coisa Ele tem que fazer Esse time do Flamengo Rodar Esse time do Flamengo Não roda Gente Esse time do Flamengo Não roda Eu vejo o Palmeiras Fazer time rodar Eu vejo O Atlético Mineiro Fazer time rodar Eu vejo Todo mundo Fazer time rodar O Flamengo Não roda time Não haveria necessidade Do jogo contra O Nova Iguaçu Ganhando de 3 a 0 O Flamengo Colocar o time titular Para jogar Marcão Marcão Só para dar um gancho Mais para você Isso aqui Por exemplo Eu A Solzinha O Thiago Você vai entender Se ele fazer isso Claro Mas tem uma galera Que cai em cima Para que rodar Para que isso Para que aquilo E outra Rapidão Eu tive no jogo Só para você Ter gancho Para você poder falar Estive no jogo Contra o Palmeiras Eu não consegui entrar Mas eu fiz o pré-jogo Do Palmeiras Lá fora Palmeiras e Liverpool Cara O que a torcida Confia no técnico E confia ali É demais Quando falou assim Ah fulano de tal Não entrou Fulano de tal Não entrou Aí os caras falam assim Pô acreditamos no Abel Acreditamos no trabalho dele Aqui se o Tite Tirar um fulano de tal E pôr no banco Ah por que que tá fazendo isso Aqui a gente vai entender Que o rodar É bacana Só que a galera Vai cobrar Galera em peso No Maracanã Vai para lá Fala assim Pô por que que tá tirou Fulano de tal Por que que colocou Fulano de tal no banco Tem toda uma questão A galera A galera do Flamengo Não quer entender Ele quer força máxima Em todo jogo Isso e claro Seria bom Seria bom Só que aí Cai nessa questão aí Fica à vontade Mas o Gil Olha só Questão de confiar em treinador Ele tinha que vir fazendo isso Desde o Carioca Ele tinha que vir fazendo Desde o Carioca Aí a galera ia confiar nele Sabe por que Os resultados Gente Humanamente Mediram força máxima No Carioca No segundo jogo Independente Ele tinha que vir fazendo isso Para o time poder vir Principalmente a torcida Vim se habituando Com esse sistema de jogo Como é que o Dorival Nós fomos lá Nós fomos lá Contra o Palmeiras Jogou com o time todo Reserva Empatou de um a um Você lembra disso Por que? Priorizou Na época A Libertadores Onde ele foi campeão Considerado o time B Né Martão Do Dorival Que tem quarto lugar No campeonato brasileiro No quarto lugar No campeonato brasileiro Então ele tem que ser Primeiro Sabe por que Que a galera cobra? Porque a galera não confia A galera não confia Por que? Porque ele não vem Fazendo isso de praxe Ele tem que No começo Quem foi o técnico Do Dorival? Foi o O Vitor Pereira Foi o Vitor Pereira Não foi? Foi o Vitor Pereira Foi o Vitor Pereira E o Vitor Pereira Ele rodava o time? Rodava de acordo Com a Com a Com algumas necessidades Então o Dorival Chega depois Então o Dorival Já pega o time rodado O Tite É diferente Ele pega o time no início Olha só Pera aí Ele pega o time rodado Porém não da forma Que o Dorival rodou Não da forma Que o Dorival Botou o time pra rodar Ele pegava o time Porque O Vitor Pereira Ele rodava o time Não Da forma Que o Dorival rodava Primeiro O que o Dorival fez? Implantou o sistema Tático dele E dentro do sistema Tático dele Ele rodou o time O Vitor Pereira Tava perdido O Paulo Souza Do Dorival O Paulo Souza Antes do Dorival Não O Thiago não foi O Vitor Pereira Foi o ano passado Ah é Tá certo Foi o Paulo Souza Foi o Bonitão É É isso mesmo O Paulo Souza Que Bonitão Bonitão sou eu Então o negócio É o seguinte Aí os Aí os caras Botavam o time O cara Obrigado Thiagão Obrigado Lenilson Meu grande enólogo Obrigado meu parceiro Ele Tem que entender o seguinte Gente Olha só Dentro dessas três competições As três competições São importantíssimas Importantíssimas Vamos disputar primeiro Para ver o que vai acontecer Agora Quando você tem Quando você tem Um Quando você tem Um elenco Rodado Quando você tem Um elenco Um elenco Que você Passa para a torcida Torcida Confia nesse elenco É diferente Aí tu vai rodar Aí você Você vai poder rodar O time Porque a torcida Vai entender Porra Os caras Vêm jogando bem Agora Você pega o time Primeiro Que sinceramente Nunca Nenhum treinador Desse Todos que trabalharam Nem o JJ Teve na mão Um elenco Que o Flamengo Tem hoje Nunca O Flamengo Hoje tem um elenco Principalmente Quando se fala Em termos de zagueiro Nós estamos muito Bem de zagueiro Estamos muito bem Serviço Há já vista Que o Léo Ortiz Ficou um mês E seis dias Sem jogar Ele entrou Deu conta do resultado Ah Marcão Mas peraí Palestino Seja quem for Gente Seja quem for Os caras Eu converso no privado Com o Thiagão No futebol Não tem mais ninguém Bobo não Meu irmão Olha o que o Palestino Fez com o Flamengo No Maracanã Endureceu o jogo Olha as seleções Olha Marcão Marcão Gil Dá para pegar um engajamento No que o Marcão Está falando É uma coisa Que ele Comentou muito bem Que você também Falou agora Sobre a questão De jogo dele Exatamente Ele poderia ter feito isso Essa é a minha preocupação Aí Marcão Quando esses caras Agora Começarem a pegar Essa maratona De campeonato brasileiro Nós vamos perceber Que tem muitos ali Que não estão preparados Tecnicamente E fisicamente Para poder entrar Dentro do time Exatamente Aí é onde a torcida Começa a criticar os caras Mas aí Não vê Que foi Não foi feito Um trabalho De rotatividade Dentro do elenco Para todo mundo Se preparar E Todo mundo Se preparar De uma maneira Adequada Para poder se encaixar No estilo de jogo Do Tite Exatamente Ninguém aqui está falando Que o trabalho dele Foi ruim O trabalho dele é ruim Não é isso Só que Eu entendi O começo do trabalho dele Por quê? Ele tem uma filosofia De jogo Ele queria que os caras Se encaixassem Dentro dessa filosofia De jogo Que aliás Até aí tudo bem Que aliás Começou no ano passado Começou no ano passado Tá? Vai lá Tiagão Eu até entendi Por quê? Você começa Uma pré-temporada Ele começou Com Com Um método Um estilo de jogo Que ele já vinha Desde o ano passado Só que com esse ano Como uma pré-temporada A tendência é o time Crescer fisicamente Só que ele tinha Que ter feito o quê? Ele tinha que ter rodado Esse elenco Para quem entrar também Entender o sistema de jogo Hoje Se o cara entra Ele entra perdido E a gente viu um pouco Isso no segundo tempo Quando o Flamengo Cai de produção Até pelas peças Que ele tem feito opção Para poder colocar No segundo tempo Você quer ver dois caras Que não estão entrando bem E ninguém está falando Só está falando Que tem que vender E aproveitar logo A situação O Vitor Hugo Não está entrando bem O Vitor Hugo Não está entrando bem Para mim Ele está entrando Um pouco perdido Dentro do sistema Não é de hoje não O Vitor Hugo É muito difícil É muito difícil O cara se adaptar Durante a partida E fora que o adversário Te impõe dificuldades Você tem que saber Sair daqui no início Então não é fácil Também Vai lá Marcão Pode terminar Eu te cortei Sem querer Ó Quem me cortar agora Eu vou mutar Quem me cortar agora Eu vou mutar Cortou sem querer Abusado Abusado Estou brincando Então gente Olha só É complicado E no começo Do trabalho Do Abel Ferreira Ele foi muito criticado Quando ele rodava o time Eu lembro disso O nego criticou Criticou Hoje confia Por quê? Porque o time está rodado E o time dá resultado E time que não tem rodagem Nesses campeonatos Não vai aguentar Isso é óbvio Isso que não vai aguentar Futebol É um esporte De alta intensidade Alta intensidade Eu duvido Que o Thiago Que é professor de boxe Ele bota Quatro lutas Uma atrás da outra O cara não vai aguentar Meu irmão Ninguém vai aguentar De três em três meses De três em três Pra você ver Então é muito difícil Você pegar Obrigado Galera Desculpa Porque foi tanta Rotatividade técnica No Flamengo Que eu já não sei mais Quem foi quem Eu sei que rodou demais Técnica ali Parecia até casa da mãe Joana Obrigado meus queridos Então tem situações Que são complicadas Ele tem que entender isso Queira ou não queira Aí sabe o que acontece O cara tá com fadiga muscular O cara tá com fadiga O cara tá cansado Gente O Flamengo É o segundo time Que mais vai viajar Será que ele não sabe disso? Vai ter mais milhas De viagem Será que o O O O scout do Flamengo A fisiologia não sabe disso? O primeiro Botafogo O segundo é Flamengo São os que mais viajar Que mais vão viajar Desculpa É vinte e poucos mil Kilômetros rodados Então é muita coisa O que ele tinha que vir fazendo? Aquilo que a gente fala Tite Gente Eu não estou criticando O treinador Agora o Flamengo Tem que começar Um planejamento Assim como o Palmeiras Começa Como o Atlético Começa Eu falo os outros times Porque gente Pra mim poder falar De Flamengo Eu volto a falar Até converso Isso que o Thiagão Tem que acompanhar Todos os campeonatos É isso que eu e o Thiagão Fazemos A gente acompanha Todos os campeonatos Não adianta me falar De Flamengo Sentar em cima De Flamengo E esquecer o resto Hoje você tem E outra E outra O Palmeiras O Abel Ele bota quem quiser No banco Ninguém fala nada O Rony é reserva Hoje No time do Palmeiras É reserva O Rony É reserva Então são essas Confiabilidades Que o Tite Tem que passar Pra torcida Tem que passar E os caras Estão empilhando Campeonatos aí Por quê? E outra Outra coisa Que eu Conversei Com o Thiago Existem laterais Direitos aí Que estão Fazendo Excelentes Campeonatos É o Natan Do Curitiba Não é isso Thiagão? Entre outros aí É o Natanael Eu acho Natanael 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 É o Natanael mesmo Aí eu falo Pra você Eu falo Pra você Não Porque vão querer Esperar o Danilo Meu irmão O Danilo vai vir pra cá Vai jogar bola Porque aqui os caras Jogam bola E vai pra seleção Vamos continuar Com o mesmo problema Vamos continuar Com o mesmo problema Então nós temos Que entender o seguinte Tem muita gente boa Que pode se contratar É isso Gente É isso Que os outros times fazem Não é a gente Você encheu O Flamengo Jogador de seleção brasileira Ou de seleção De qualquer país Que seja Ah tem o Motiel Ele não vem sendo Ele não vem sendo Convocado Mas vai ser convocado E vai largar o Flamengo Na mesma situação Gente Entendam isso O Flamengo tem que parar Com esse negócio De muito estrelismo Porque o estrelismo Olha aí Olha o estrelismo Olha o que vai acontecer Com o estrelismo Nós vamos perder De 5 a 6 7 jogadores Se bobear Para a seleção brasileira E aí Estamos falando De jogadores titulares Não estamos falando De reserva Seleção brasileira Seleção do Seu respectivo país Vamos perder Então Nós temos que ter O Flamengo O Tite A comissão técnica Tem que ter Essa consciência Se não rodar O time Vai complicar Jogador não vai aguentar Jogador não é máquina Jogador não é igual a gente Que joga O primeiro quadro E o segundo quadro Não A gente quando está jogando Primeiro quadro Segundo quadro O Flamengo Que se apresentou Hoje às 9 horas da manhã Está treinando Está treinando Vai viajar Tiago Vai chegar Por volta De umas 7 horas da noite Estava escutando aqui Vai chegar Por volta De umas 7 horas da noite Então quer dizer É complicado É complicado Então a situação É muito Muitíssimo complicada Agora Para isso Para que você tem Uma coisa chamada elenco Para que você tem Uma coisa chamada elenco Aí eu falo para vocês Aí o cara começa a colocar O Matheus Gonçalves Começa a colocar O Igor Jesus Começa a colocar lá O menino lá O Evandro Improvisado na lateral O Vander Improvisado na lateral direita Não dá Não dá Aí improvisa O Ayrton Lucas Na lateral direita Não dá Não tem necessidade disso Não há necessidade Desculpa Não há necessidade disso Mas sabe por quê? É a teimosia Que quer um lateral Estamos guardando a vaga Para Danilo Para quê? Para ele vir para cá E ir para a seleção? Aí tu vai atrás de jogador Que você podia ter aproveitado E você não aproveitou Então existem algumas situações Dentro do Flamengo Que tem que ser em risco E assim né Marcão Essa questão Pode até contratar O próprio Danilo Mas veja que tenha Uma ideia também Um sistema de jogo Diferente Para suprir Essa ausência De um Exatamente De um outro lateral Porque ele poderia Muito bem Ter feito a saída Com três zagueiros No jogo contra o Palestino O Fabrício Bruno Jogou assim Com o São Paulo O ano passado É o que a gente conversa É você também Ter a ideia De não ficar engessado Somente em um sistema de jogo Saber usar o elenco Que você tem dentro De vários esquemas O Flamengo tem condições De fazer isso Se você não tem Um lateral de origem Ali a lateral direita Que sempre foi O nosso maior problema Se você não tem Um jogador para reserva Muda o sistema de jogo Muda o sistema de jogo O que vocês estão Ouvindo Escutando Falar muito No novo treinador Do Atlético Mineiro É um cara Que está variando muito Dentro da própria partida Ele está variando muito O esquema de jogo E está dificultando Os adversários Enfriou quatro No Caracas No primeiro jogo Passou por uma dificuldade Agora na segunda partida Mas com as mexidas O time melhorou Foi lá e ganhou o jogo Então vai ter momentos Que vai ter que variar Esses esquemas táticos ali Porque senão Vai ficar um time Muito previsível Então quer dizer Que só vai ser bola Nos extremos Como ele diz Os velocistas de ponta Os jogadores de ponta E pronto As jogadas Têm que sair tudo por ali E uma coisa Que está acontecendo também Até mesmo No segundo tempo Além da queda física Está aí técnica Gente Pelo amor de Deus No intervalo O treinador adversário Já faz uma leitura Os caras já voltam Com uma marcação diferente Aconteceu isso Até mesmo No jogo contra o Palestino Porque Olha o entendimento Marcão Gil Só o galera do Xar Olha o entendimento Por que que o Flamengo Teve dificuldade no segundo tempo Além do desgaste Da parte física O Arrascaeta Ficou bem marcado E eles viram que o Delacruz Estava tendo uma grande Dificuldade também De começar A sair um pouco mais O jogo acabou Acabou o meio campo do Flamengo Acabou o meio campo do Flamengo E fora o cantado O que que ele fez O que que o técnico fez Colocou jogadores em chutos Congestionou o meio de campo Acabou o Flamengo Foi por isso que começou A aparecer espaço Em cima de espaço O Flamengo no segundo tempo Foi um time espaçado Não foi aquele time Compactado No primeiro tempo Tudo bem O Flamengo fez uma excelente partida Encurralou o Palestino Não deu muitos espaços É Uma bola ou outra Que chegou Na defesa do Flamengo Foi por falha De novo Novamente Da compactação Mas individualmente O seu Érico Pulgar Na marcação Tá indo muito mal Tá indo muito mal Tá tomando muitos cartões Desnecessários Tá indo muito mal Então tem coisas Que o Tite precisa rever Principalmente Variar um pouco Esse esquema E como o Marcão falou Eu concordo plenamente O time precisa rodar Porque senão O cara que entrar Vai entrar perdido Vai entrar Sem ritmo de jogo Aí quando compromete Uma partida É mais fácil Cair de pau Em cima do jogador Do que de todo um trabalho Que já poderia ter sido feito Lá no início do ano O Gil Marcão Isso aí Vamos Em cima disso Rapidamente Em cima disso rapidamente Senão eu não acabo de falar Meu querido Eu já tô ficando brabo Já em Solzinha Solzinha Tô ficando brabo E você sabe Quando eu fico brabo Ninguém me segura Eu quebro o nosso Ai Jesus Não vai brabo Vai brabo Eu pedi permissão Eu pedi permissão Você me concedeu a palavra Você me concedeu a palavra Por isso Eu não tô falando de você Eu tô falando de um todo Até o Gil já tá me cortando Eu não tô entendendo Qual é do Gil Então gente A gente precisa disso Tem que ter essa consciência Eu acho que o nosso time Nós estamos com Ainda temos um bom elenco Porém com Grande Grande Com falta de grande peças Ali em algumas posições Que nós sabemos Lateral direita Lateral esquerda Pô, marcar lateral esquerda Você vê Se o Lucas for convocado Ayrton Lu E o Vina Com certeza vai ser convocado Não tem lateral esquerda Mas ali você Olha o que é o elenco Mediante Até que vocês não chegam Mediante o elenco que nós temos Tu pode colocar O Léo Ortiz de quarto Zagueiro Pode colocar o próprio Léo Pereira de lateral esquerda Que o Léo Pereira joga muito bem Ele tem essa noção Ele tem esse entendimento Agora e na direita Você vai colocar quem? O menino lá? Não adianta Aí você vai Improvisar Não tem como E outra Se ele não Se o Flamengo Não tiver um lateral Já não começar A ver um lateral agora O Ayrton Lucas Tem tudo para ser convocado Se for convocado Meu irmão Não vai ter como Você improvisar Ele na lateral É isso que eu não entendi Chegão Um cara que é convocado Por que ele tentou Improvisar O Ayrton Lucas Na lateral direita Sabendo que o Ayrton Lucas É um jogador Porra convocado Busca na base Irmão Todo mundo Olha Os elencos que eu tenho visto Os joys que eu tenho visto Sempre tem jogadores da base Que entram Seu gente prestitiva o time Entram e dão resultado Por quê? É uns caras Que já estão familiarizados Agora você vai botar Os meninos para jogar Num jogo Igual fez com aquele menino Lá contra o milionário Aquilo foi Desculpa Tite Aquilo foi covardia Acho que é Everton Silva Em nome dele É Everton Silva É covardia Colocar aquele menino Para jogar O menino entrou perdido Nem sabia o que estava fazendo ali Ainda na altitude Improvisado Um jogador de meio de campo Ah não dá Aí é complicado Então Juzão Nós temos que São duas medidas Não estou criticando O trabalho dele E outra coisa Que o Tite precisa fazer Ele precisa ter uma leitura De jogo O Tite demora muito A mexer nesse time Ele demora muito A mexer nesse time Ele tem que ter uma leitura De jogo Já precisa voltar Para o segundo tempo Já com esquema Na cabeça E com as peças encaixadas Eu acho que nós temos Nós temos peça Para isso Nós temos muita peça Para isso Então fica muito difícil Eu acho que tem que ter Essa leitura Tem que ter esse dinamismo Eles são em três ali São em três ali São três cabeças pensantes Não é possível Que as das três cabeças pensantes Já não venham Com uma solução Tem que ter uma solução Então eu acho que Falta um pouquinho mais De dinamismo Aí fala Fala Tiagão Segundo tempo Ele correu um pouco de risco Porque o Pulgar Já tinha amarelo E ele ficou muito exposto E já poderia ter colocado O Alan bem antes Eu poderia ele Com 10, 15 minutos No segundo tempo Já ter tirado o Pulgar Que para mim Não começou bem Essa temporada Eu acho que até Pela questão Do posicionamento dele Isso é uma coisa Que eu sempre venho Comentando Até com o Marcão A gente conversa muito no Rota Até com a Nas Live Que eu tenho participado Para mim Essa posição Para ele de primeiro Homem de meu campo Não está caindo bem Para ele Mas enfim Como o Marcão falou Precisa mexer mais rápido Precisa trocar Porque uma hora Dessa complica Aí ele vai ter que fazer Outra mexida Que vai caracterizar O que tinha que ser feito Aí complica Durante o jogo Viu o Gil E rapidamente Gil Rapidamente Para acabar Para dar a pistada final Uma coisa Que é importantíssima Uma coisa Que é importantíssima Tá Eu acho Que mediante Que nós estamos vistos Que nós estamos percebendo Nós temos que entender O Tite tem que entender O seguinte O time O elenco Que ele tem na mão Ele precisa tirar O máximo De cada jogador desse Independente De ser Jogador da base Independente De quem seja Ele tem um elenco Na mão Que dá para ele tirar O máximo Desse jogador Ele não está tirando No meu modo de ver Ele não está tirando E tem que tirar Ele tem capacidade Para isso É um treinador Inteligente É um treinador Conceituado Porém eu acho Que não adianta Ficar pedindo 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 Aí você pede Pede Quando o cara Deixa o cara No banco Um mês e seis dias Não é porque ele tem Que entender A dinâmica de jogo Pelo amor de Deus Não são jogadores De alto nível Como a gente fala Não são jogadores Tecnicamente Altíssimo nível Só do cara jogar Contra o cara já entende Como é que o Flamengo Joga O cara já tem Essa leitura de jogo Aí deixa o cara Porque tem a meritocracia Pelo amor de Deus Ele fala em meritocracia Bota o Felipe Luiz Que estava Tanto tempo Contra Até mais Que o Léo Ortiz Possem jogar E deixa o cara no banco Aí sabe o que acontece Um cara que vem Na ponta dos cascos É que o Léo Ortiz É um jogador Excelente Cara eu fiquei Impressionado Com a capacidade técnica Leitura de jogo E visão desse rapaz Ele é muito bom Cara Ele é muito bom Ele é excelente Que o cara ficar Vindo no jogo Joga intensidade Disputando a pré-libertadores Fazendo o que ele fazia Marcando o gol jogando Ele ter o jogo Que ele fez Contra o Palestino Ele entrou muito bem O cara não sentiu nada Então é muito por aí Vai lá Juzão Sabe qual o problema Eu fico muito tempo Sem fazer Quando eu volto O cara fala tudo Uma vez Vou dar uma passada Então no chat aqui E vou lembrar Isso tudo vem do que O jogador Quando joga bola Treinamento Os caras fazem Os caras não entram Dentro de campo Ah o cara entrou Tá sem jogar Pô treinamento faz Rodagem faz Dentro de treino Tá Isso é feito O Thiago colocou aqui Que o cara treina Três meses Pra poder fazer uma luta O cara chega numa luta Depois de três meses Ele não esquece Que ele treinou Exatamente Aí o cara chega Dentro de campo Treina A semana toda Com certeza Roda times e times Dentro do treino Formas de jogar E quando chega Dentro de campo O cara se perde O cara é ruim Agora pega O Léo Ortiz Que ficou um mês E pouco parado Como você falou Uma sequência grande Chegou e jogou Mostrou o que veio O cara entrou Dentro de campo E jogou De La Cruz Ele chegou E jogou Tipo Ele entende Entende a dinâmica No treino Então ele leva Isso pra dentro de campo O cara que fica Perdi dentro de campo É o cara que tem medo É o cara que não Tipo Pô A pressão É demais É por isso que a gente fala A camisa pesa E a cobrança também pesa Porque quando você É de campo Você não sabe o que fazer Pô Alguma coisa de errado tem Mas Segui E outra Tá Só pra me dar Um pontapé Aqui no chat Pra gente poder Começar a ler o chat Flamengo perde muito gol E não pode perder Cria Com muita facilidade Chega Com muita facilidade A área adversária Cria com muita facilidade Chega com muita facilidade E perde com mais facilidade Do que criou Nunca vi Pois é Pois é Então não dá Isso não dá pra acontecer Vamos lá Quero mandar um alô Pra nossa amiga Martinha Marta Santos Embalagem criativa Com Marta Santos Com a gente Mandar um beijão pra ela Galera se inscreva lá no canal Embalagem criativa Com Marta Santos Delilson Coelho Tamo junto Um beijo e abraço e coração Grande enólogo Grande Ricardo Meneghel Também tá com a gente aí Um beijo e abraço e coração Ingrid Teodoro Um beijo e abraço e seu coração Tamo junto Fagner Saraiva Eduardo Aquino Nosso amigo Arca Acabamentos Também tá ligadinho com a gente aí Um beijo e abraço No coração de todos vocês E vamos que vamos Bom dia Marta Ricardo Meneghel Saudando aqui Oi Fagner Oi Eduardo Aquino Pra mim essa declaração De Tite É pra tirar O dele Da reta Pois se começar A dar Errado Eu acredito que não Pode ter sido Feita a leitura Errada E as pessoas Entenderam errado Também Porque eu entendi O que ele quis dizer Não é que O elenco já tá cansado Não Tá Já tá cansado É que vai acontecer Gente Isso vai acontecer Uma hora ou outra Vai acontecer Oi Arca Acabamento Oi Herbert Martins A galera cumprimentando Tiago No ano passado Houve quatro reuniões Com a CBF Pra discutir O assunto Do calendário E a CBF Prometeu parar Na data FIFA E não cumpriu Trouxe o calendário E trouxe Cumpriu na data FIFA Na data FIFA Mas não cumpriu Na Copa América Na Copa América É uma É uma Eles vão priorizar Eles vão priorizar A Copa do Brasil Isso aí Eles priorizam O restante Que é preciso Eles vão fazer Salve Martins Bom dia Todos os clubes Já sabiam Desde o ano passado Que brasileiro 2024 Não iria parar Reclamações Posteriores Tornam-se Sem efeitos Pra mim Mas tá falando assim Não sabia mais As reuniões de cobrança Deixa eu mandar um recado rápido Pro meu amigo Ô Denilson Presta atenção Que eu vou te falar Minha filha foi pra Argentina Trouxe um Catenas a pata Primeira safra Eu vou degustar ele hoje Denilson Trouxe um catenas a pata Que eu vou te falar Meu irmão O bicho tá me esperando Já tá na minha Na minha vinícola ali Esperando Vai lá Sobra a minha E amendoim É Bom dia Carlão Tamo junto Carlão Araújo Beijo, abraço, coração Tá com a gente Nosso amigo Carlão Araújo Bom dia Carlão Araújo Colocou dois a um amanhã Bom dia a todos Da bancada E na ação Bom dia José Wilson A galera chegando junto aqui Olha quem chegou Pra completar a bancada Bom dia Que é o Marcão Nosso fechamento Oi Carlão Araújo Oi José Wilson Pra mim priorizar as copas Likes35 Bom dia Todos da bancada Grande Zé Ivaldo Priorizar as copas Não, pô Prioriza o Brasileirão E a Copa Sul-Americana A Copa do Brasil É mais fácil Não é Não tô dizendo aqui Não É mais Maleável Pra você poder Trabalhar Zé Ivaldo Like35 Bom dia a todos Da bancada Bom dia Zé Ivaldo Verdíssimo Tá aí na área Bom dia Marta Santos Bora falar Falar do Palmeiras Tem que ser na live do Palmeiras Que a gente vai falar do Flamengo Bom dia Coisas boas a gente fala aqui Bom dia Zé Ivaldo Mas eu tô de vermelho e preto Não tô verdíssima não Até mesmo porque eu já sou madura Tá bem? Bom dia Marcão Bom dia Tiago Uma coisa apodrecente Nem tanto Fechamento Nem tanto Ai Jesus Não é não É porque o trabalho Tá sendo feito muito bem A diretoria acredita O cara tá lá já praticamente Quase cinco temporadas Então É uma coisa inexplicável Né meu amigo Diferente de um cara Que começou ontem Olha aqui O Gil rápido Você vai chegar nesse comentário Depois Olha o que o Denilson Colocou aqui Eu concordo plenamente Que ele perdoe Gil Mas se o Tite Se expressou errado A tendência É entendermos errado A culpa é dele Concordo plenamente Ele não se expressou errado Gente Ele não se expressou errado A questão é que a gente Às vezes entende errado Nós Somos tendenciosos A entender errado Desculpa aí Denilson Foi aquilo que eu falei Gil Pra mim Essa explicação dele Ele poderia ter dado De outra maneira Poderia Mas Ele falou Eu pra mim Foi como eu falei Eu vou falar aqui Eu sabia Humanamente falando Ele falou isso Na questão física Isso Mas uma coisa Eu vou te falar Tiago Você sabe Por que eu falo Somos tendenciosos E isso aqui é claro É nítido no chat Quando a gente fala Uma coisa aqui Eles entendem outra Eles querem entender outra A pessoa quer entender outra coisa E fora o seguinte É eu Tiago Mas não é assim Tiago Você falou isso Aí você vai tentar explicar Não falei isso Entendo o que eu falei É mais ou menos isso Mas ele fez isso Não Mas aqui Mas aí O Marcão Tem outra coisa também A gente sabe Que o Tite Ele já não tem Um prestígio maior Por boa parte da torcida É verdade Ele já veio contestado Então Pra ele Pra ele O próprio Tite Fazer um bom trabalho Tá Ele vai ter que fazer O melhor trabalho Da carreira dele Pra ele tentar Colocar na cabeça Da torcida Pra torcida Se agradar Do Tite Só se uma Coidinha que ele Fizer de errado A torcida Vai pegar aquilo ali Vai criar uma Uma proporção Muito grande Porque quando o cara Chega Não é nem só ele Já sabe que a mídia Já tá de olho Esperando ele cometer Uma falinha mínima Aí a mídia Só que aí Só que aí A própria torcida Do Flamengo Muitas vezes erra Porque isso vem Da imprensa paulista O que eles querem É tumultuar o ambiente Eles querem conturbar Aí tem muita gente Que pega e cai Nesse tipo de situação Gente, todo mundo Queria o Tite No Corinthians Isso é uma coisa óbvia Sim, logo aqui Quando ele veio Foi um chororô danado Então a gente Tem que prestar atenção No que você consome No que você olha Porque nas entreguinhas A gente sabe Como que a mídia paulista Trabalha A gente sabe Como que trabalha Eu não falo nem tanto Da parte do Palmeiras Até porque o Palmeiras Tem ganhado o título Tá empilhando Taço em cima de taço Título atrás de título Eu falo muito Pela questão Dos corinthianos Justamente por isso Eles queriam Um Tite lá Aí fica questionando Fica falando Ai que não sei O que é isso Isso e aquilo É tudo por causa disso Então assim Eu pra mim Ele deu essa declaração Falando na questão física Agora a partir do momento Que o cara lá De estar dentro do Flamengo Ele sabe Que ele vai ter que brigar Por tudo Ele sabe Que ele vai ter que brigar Por tudo E outra Viu Gil Priorizar o campeonato Brasileiro Hoje Pro Flamengo Na situação Que o Flamengo Vai se encontrar Durante a competição Tá Eu não sei Se seria O O O O O O O O O ideal A se fazer Não sabemos Se é o prioritário Nove rodadas Nove rodadas Marcão Tem seis Sete peças É muita coisa Gente É quase a metade Do campeonato E jogos difíceis Contra adversários É só pegar e ver Jogos difíceis A gente já pega Nessa sequência A gente já pega Tipo uma sequência Intercalada Entre Entre Brasileiro E Libertadores Que já não é fácil Esse início E jogos difíceis Contando isso tudo A gente tem um próximo jogo Da altitude Do Bolívar É um jogo duro Difícil Logo depois do Palmeiras Isso Logo depois do Palmeiras Eduardo Pacheco Tamo junto Zé Ivaldo Tamo juntão Vamos lá Pular de pauta aqui Depois eu volto No chat novamente Pra ler a galera Vamos lá Ontem O Carlinhos Foi apresentado Ao Flamengo Carlinhos Teve a sua coletiva Falou ali Das suas Expectativas Pra temporada O que realmente Ele falou assim O Nove Guarçuf Ficou pra trás Agora é focar aqui Fazer um bom trabalho É um jogador Claro que tem as características Parecidas com a do Pedro A galera fala Ah, mas o Gabigol Gente, o Gabigol é assim Tem toda essa questão Mas o Gabigol Quando ele entra Quando ele entra Ele muda A dinâmica do jogo E a forma de jogar Porque o Gabigol Não precisa contar com ele Nessa temporada Não Falei Não adianta Sim, sim Eu só tô pontuando aqui Porque tem gente que fala Eu falo assim Mas a característica é diferente Muda o sentido do jogo Quando você tira um Pedro E coloca um Gabigol Agora quando você tem um Carlinhos Claro, você tem praticamente A mesma situação Pedro e Carlinhos Que é o que a gente vai usar muito E vai ter Só que o Carlinhos É um jogador mais veloz Um jogador mais Que mais movimenta Dentro de campo E também sabe fazer Aquilo que o Pedro faz Que é o movimento Que é proteger a bola É fazer aquele bom pivô ali Então a gente vai ter qualidade também Vamos ter qualidade E o elenco que tem Vai pôr mais qualidade no Carlinhos O Carlinhos fez o que fez No Novo Iguaçu E com certeza no Flamengo Acredito Com o elenco que a gente tem Vai dar tudo certo Vai dar certo também Então eu quero ouvir Sozinha Do Marcão Do Thiago A expectativa Para o Carlinhos Ele que já tá inscrito Vai usar a camisa 22 E pode estrear já Contra o Atlético Goianiense Provavelmente já estreia Nesse jogo Contra o Atlético Goianiense Sozinha Bom Gil A gente viu aí No final do Carioca O Tite Muito entusiasmado Com o técnico Do Novo Iguaçu Tanto que teve o carinho De dar medalha Para ele De tirar foto Ali com ele Com o time Campeão E aí o Novo Iguaçu Também entrou ali na foto Enfim E exaltou Bem o técnico Do Novo Iguaçu Então significa que Na medida possível Do Novo Iguaçu Se considera que O Carlinhos Estava sendo Coordenado Enfim Dentro de campo Com um Bom técnico Para o nível Do Novo Iguaçu E aí Quando ele chega No Flamengo A gente viu ontem A apresentação dele Foi poucas perguntas Ou seja Ele não deu uma Uma coletiva longa Até mesmo Porque de repente Porque não tinha Tanta pauta Para se perguntar A ele Mas o que ele Já falou A gente ontem Falou sobre isso Foi assim O suficiente Para a gente entender Que Ele esperou A vida inteira Até os 37 anos Que até falei Que ele já estava com 30 Aí o Gil falou Não, 27 Só o que ele tem Então ele esperou Nessa oportunidade Foi falado também De vários Ele passou Por N clubes Até chegar Desde que saiu Do Corinthians Que ele foi jogador Lá do Corinthians E saiu do Corinthians Rodou, 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 rodou Veio parar No time de segunda divisão Que é o Novo Iguaçu E aí Dali ele consegue Hoje Chegar no Flamengo O que eu quero dizer O que eu espero Do Carlinhos Que é isso Que você está perguntando Eu acho Que com Um técnico Que Na limitação Do Novo Iguaçu Foi bom Para ele Imagina ele chegando No Flamengo Com técnico Que a gente Pode dizer Que o Tite É um grande técnico Então Quando ele chega Com tudo Que ele fez No Novo Iguaçu E aí ele chega No Flamengo E aí a gente Deduz que ele pode Fazer muito Mais Ou melhor Do que O que ele fez No Novo Iguaçu Até mesmo Porque tem um técnico Muito qualificado Que é o Tite Então Gi Eu acho que O que eu posso Esperar do Carlinhos É que eu acho Que ele vai ter Uma evolução Na proporção Do que ele joga Eu acho Que vai ser Muito bom Até mesmo Porque a gente Vem com O Pedro Que tem sido Né Tem sido excelente Tem uma excelência Naquilo que ele Sabe fazer Né Que é os gols Embora Embora perca alguns Né E a gente até reclama Mas acontece E a gente pode se dizer Que é normal Então eu acho Que o Carlinhos A gente pode esperar Também A gente não Eu Tô falando de mim Eu acho que pode esperar Que ele Vai ser Né Esse jogador Que a gente espera Que chegue Né É claro Talvez Não sei No primeiro jogo Pode ser Né Que ele Talvez Ainda entre Né Talvez Nervoso Né Não sei Seguro Pelo Por onde ele tá jogando Pelo time Que ele tá jogando Mas eu acho Gil Que conforme ele for Performando Eu acho que a gente Pode ver sim É um jogador Que não tem Nome grande Né É Não está destacado Na mídia Foi destacado Exatamente pelo que fez No Novo Iguaçu Mas se não Talvez a gente Né Não sei Não ouviria falar Tanto dele Né E hoje se fala Porque ele fez É Grandes jogos Né Principalmente nessa reta Final do Carioca Pelo Novo Iguaçu E aí Né O Flamengo Viu que o cara Teria potencial Pra estar no Flamengo Visto que o Flamengo Precisa realmente De um atacante Né Então Até mesmo Pra ajudar o Pedro Então eu acho Gil Que a gente pode sim Ver aí Ele tendo Bons jogos Né Ele ajudando o Flamengo A fazer os gols Né E realmente Quem sabe Né Futuramente Ele ser até Bem falado aí Né É No 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 jornalismo Né E a gente ouvi falar Mais do Carlinho Que ele chegou No Flamengo Que ele conseguiu Né É Engrenar ali Encaixar Né No time Né Até surgiu a fala Ontem Eu acho Foi aqui que a gente mesmo Né Que se O O O time O elenco De 2019 Né Acabaria Ofuscando ele Assim No sentido de Pô Dar o cara E não deixar o cara É Jogar Ou torcer Contra Enfim Algumas atitudes Que poderia ter E a gente bateu nisso Que o time de 2019 Não existe mais Né Esse time Tá composto O que? De três jogadores E aí Três jogadores É o suficiente Pra Queimar Um jogador Que esteja chegando Porque tipo assim Ele não tem nome Né Ele não é um jogador Que Embora ele seja grande Né Que ele é alto Né Mas eu tô dizendo Grande É de nome mesmo Né Um jogador tipo assim Que vem do exterior Ou mesmo que não venha Mas um jogador Que teve muita mídia Né No time anterior Né E isso ainda não acontece Com Carlinhos Mas Eu acho que A minha expectativa É que ele Vai bem Né Aí Tem brasileiro Tem Copa do Brasil Tem Libertadores Aí que depois Ele vai poder Né Já entrar Né É No Pra poder disputar Agora não Porque ele foi contratado Né E aí Passou o período Né Que ele poderia ser escrito Mas eu acho que Pode sim ajudar O nosso time Gil E a gente pode Surpreender sim Com esse jogador Embora não tenha Um nome grande Como a gente fala Contigo Marcão É Gil É Nós sabemos aí Acompanhamos aí O Carlinho É A desenvoltura dele Né Campeonato Carioca O Carlinho É um cara que veio Da base do Corinthians Né Apareceu muito Na Copa São Paulo Futebol Júnior Né Copa São Paulo Futebol Júnior E o cara se destacou Rodou alguns clubes Teve um problema sério Com a mãe dele Familiar Parou Voltou a jogar E A grata surpresa aí Fiz um excelente Campeonato Carioca Né Marcando gols aí É um jogador que É aquilo que eu falo Gente Eu volto a falar O rapaz Tá vindo o que? De um 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 De alta intensidade Jogou em alta performance Se não botar esse rapaz Pra jogar O rapaz Vai perder Toda a Toda a O O preparo dele Ele vai perder Todo aquele ritmo Que ele vê em alta intensidade Vai complicar Vai complicar Entendeu? Agora Eu espero Eu espero Eu espero Que o Tite Tenha essa leitura Porque Carlinhos Com todo o respeito Ao Carlinhos Ele não é Léo Ortiz Óbvio gente Eu tô Comparando em termos De grandeza Em termos De qualidade De Apesar de estar em Posições diferentes Mas uma coisa Você tem um zagueiro Outra coisa Você tem um atacante Que precisa Muito ritmo Está sempre jogando Em alta intensidade Pra poder ter Um resultado favorável Então eu penso Da seguinte maneira Eu Já que estão Falando aí Nesse desgaste Desgaste físico O rapaz Em alta intensidade Eu já meteria ele Pra jogar agora Contra o Contra o O atleta goianiense Ah Mas tem que entrar Primeiro Entender O esquema Gente Pelo amor de Deus Isso é coisa Ultrapassada Isso é coisa do meu tempo Nem no meu tempo Antigamente Lembra Tiagão Deve lembrar bem Quando o Flamengo Contratava jogador O cara nem treinava Já entrava Já trocava de roupa E entrava pra jogar Nem treinava Nem treinava Ah lá Troca o jogo pra jogar Então tem Tem algumas coisas Ah mas Hoje é outro Hoje é outro tempo Mas pera aí Que tempo O cara vem jogando Em alta intensidade Gente Bota o cara pra jogar Bota o cara pra jogar Já vai É o que eu falo Vamos ficar nove rodadas Tiago Gil Sograve 7 Sem Nós principais jogadores Já vai botando os caras Pra pegar ritmo Já vai botando os caras Pra jogar Aí quando os caras saem Ele fica aí O tempo todo parado Daqui a pouco O Pedro é convocado Carlinho vai lá Joga O cara não vai jogar A melhor forma De fazer o cara Entender o sistema No meu tempo Que eu jogava a bola É o que Meu irmão Treinou Departamento físico Tá ok Tá Cara ó É isso 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 Joga A melhor forma De botar o cara Pra jogar A melhor forma De você se enquadrar De você se entrosar Com seu time É você estar atuando Junto deles Não é treinando Treino é treino Jogo é jogo São duas coisas Completamente Ele já marcou gol No treino No treino de ontem Ele já marcou gol E vai marcar amanhã Mas se jogar Vai jogar Será Se jogar Porque quantas vezes Gil Só o Tiagão A galera do set Que o Leó Ortiz Teve pra estrear Quantas Ah não Hoje o Leó Ortiz joga Não Jogamos o primeiro jogo Contra Marcão Parece que o Pedro sentiu Ele teve um desgaste Ele tá E pra não fugir muito Da característica De jogo Acho que ele até deve Jogar amanhã Então Porque eu Eu também ouvi dizer Que ele tava gripado E teve um desgaste Né Agora Vamos ver Vamos ver se ele vai jogar Então o Tiagão Tem que acabar Com esse negócio De meritocracia Meritocracia De quem tá bem Tá bem joga O cara Pô Tiagão Pera irmão Você tá na frente Mas o cara tá bem O cara tá melhor do que você Mas não se você Queria agradar Gregos e troianos Que você se prejudica Ele já está começando Se prejudicar Com a torcida Vox populis Vox dei A voz do povo É a voz de Deus Né Começa a marretar 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 Ele vai se complicar Ele vai se complicar Assim Gente Pô Marcão Tá no começo Eu sei que tá no começo É do começo Que você já começa A impor o seu ritmo A sua forma De A sua visão E o que você vai fazer Porque quando o Dorival Botou aquele time Pra rodar Como o Gil Falou bem Todo mundo falou Pô não sei o que Depois nós fomos lá dentro Contra o Palmeiras Arrancamos um O Palmeiras empatou Não marcou o primeiro gol O Palmeiras empatou Com o moleque da base ainda É Exatamente Quando o Palmeiras empatou O Palmeiras empatou O Vitor Hugo Isso que eu ia falar agora O Vitor Hugo fez um gol O Palmeiras empatou Onde começou Pera aí E o Palmeiras tomou sufoco Naquele jogo Não perdeu de sorte E fez um gol Com todo respeito De cagada Quem fez o gol Foi o Veiga Chutou de fora da hora A bola passou Todo mundo Entrou do lado direito Do goleiro Santos Eu tava lá Eu vi o jogo Você tava lá comigo O Gilson Nós távamos lá O Flamengo deitou E rolou Aí eu falo pra vocês Depois daquele jogo O que o pessoal falava É Nós temos o expresso E o expressinho Temos o Flamengo A O Flamengo B Bota o Flamengo B Pra jogar Pra por quê É a chamada confiança Já que o rapaz Tá aí Já que o rapaz Tá na ponta dos cachos Meu irmão Bota o cara pra jogar Bota o cara pra jogar Bota o cara pra jogar Deixa o cara jogar Vamos ver E outra Já é bom pra torcida Aí se Ambientando com o cara Com o manto Esse cara entra Marca um gol Olha o quanto esse cara Vai crescer gente Olha como esse cara Vai crescer Olha o que esse cara Ainda vai conseguir fazer Em termos de Gente Confiança é tudo Qualquer coisa que você faz A confiança é o fator Preponderante Tiagão sobe Se você sobe no ringue Sem confiança Tu toma porrada E vai pra lona Vai beijar a lona E já entra com medo Quando você sobe no ringue Os caras ficam assim Caramba No caso Ih cara O cara tá com cara feio O cara psicologicamente Já leu Esse cara tá com medo O cara tá com medo Então é muito isso Como o menino entrou Como o menino entrou Na lateral direita O garoto entrou perdido Por quê? Não tem confiança Não é a posição dele Então são situações Que nós temos que entender As coisas não podem ser muito Pelo lado de Tá aqui no elenco Aí você pede 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 Cara O cara chega Você largou O cara lá sentado O próprio Leortiz Falou isso Lembra que ele foi Na entrevista dele Na coletiva dele Porra Então são situações Que nós temos que Bota E agora né Martão Não vai ter nem como Ter esse tipo De justificativa Sabe o que eu ouvi falar? Ele vai se ambientar Jogando agora Até porque ele vai treinar como Vai ter tempo Pra fazer treinamento Aguarde Aguarde Ouviu alguns comentários Alguns repórteres Falar Algumas Maravilhas Falar Ele vai primeiro Tentar o Bruno Henrique Como falso nove Escuta o que eu tô te falando Pois é cara Mas aí é que eu falo Aí pra que que contrata? Pra que que contrata? Porra O que eu ouvi falar O que eu ouvi falar Marcão Foi o seguinte O Cebolinha também parece Sente um desgaste muscular O Bruno Henrique Vai jogar na dele Aberto pela esquerda Tá O Carlinhos Deve jogar Centralizado Espero que ele faça isso E o Luiz Araújo Lá na posição dele Só que aí O que que acontece? É como você falou Agora Não tem essa questão de Ah O cara se ambientar O cara Ele vai ganhar Um entrosamento Jogando Não tem jeito Não tem outro jeito É porque o campeonato Agora vai ser um jogo Atrás do outro Mas não tem como E só pegando Já vou Já vou pegar O que eu falei Aqui do Carlinhos Já entrar nessa pergunta Aqui Nesse questionamento Do Roberto Caldeira Na minha visão O time não vai chegar Longe da Libertadores Não é cara E a gente também Que não vai ter Dar uma de profeta Falar que o time Não vai longe Só que tem um Ao outro lado Né Roberto Pra chegar lá na frente Eu avisei Não Mas aí tem Outra questão Gente O que a gente tem Que colocar na cabeça Vamos esquecer Tá O Flamengo Não vai ser Aquele futebol Artístico Aquele futebol É um futebol De eficiência Esquece O Tite Não é esse tipo De treinador De fazer o Flamengo Jogar bonito Ele quer Um Flamengo Eficiente O Flamengo Tem sido Eficiente Aonde Nesse começo De trabalho Na minha opinião O Flamengo Tem sido Mais eficiente Na parte Defensiva Do que Ofensiva Mas aí você Vai pegar os números Pra falar Mas ofensivamente O Flamengo Fez muitos gols Fez muitos gols Mas também Perde muitos gols O Flamengo Perde muitos gols Inclusive Nesse jogo Da Libertadores Se o Flamengo Tivesse aproveitado As suas chances No primeiro tempo Era no mínimo 4 a 0 Então assim Aí eu vejo Muito questionamento Nos dois jogos Nos dois jogos Ah Tá passando Sufoco desnecessário Tá passando Porque quer Porque não aproveita As oportunidades Porque não aproveita As oportunidades Ah O Flamengo É Caiu Coletivamente Gente O Flamengo Vai jogar Vai ser um time Eficiente O Flamengo Não vai ser um time De dar espetáculo Isso nunca foi É característica Do Tite Ele quer um time Eficiente Esse equilíbrio Dele é o que? Que o time Tome poucos gols Mas quando tem A oportunidade Lá na frente Faça E tem que fazer E tem que fazer O Flamengo É um time Que perde Muitas oportunidades E numa hora Marcão Foi como eu falei Lá na Na live da Letícia Na visão com ela Que eu tive Participando com ela Na quinta-feira E na nossa live A noite Que nós estivemos lá Com o convidado Com o Romero Xavier Não é todo jogo Que o Flamengo Vai ter Tanto de oportunidade Contra um Palmeiras Contra um Atlético Mineiro Contra um Grêmio Contra um São Paulo São equipes Que vai te colocar Dificuldade também Você não vai ter Tanto de oportunidade E aqui você tiver Você vai ter que ser Eficiente Porque se você não fizer Numa bola parada Num escanteio Que o Flamengo Já teve dificuldade Até contra o Palertino Não ganhou Uma bola aérea No segundo tempo Você pode ir lá E pode sofrer um gol Então daí O Flamengo Precisa ser mais Eficiente no ataque Tá O Flamengo Precisa ser mais Eficiente no ataque Até pra ter Essa tranquilidade Durante o jogo Pra você Talvez Se posicionar De uma maneira melhor Tentar sair Um pouco mais Em velocidade Que o Tite Muitas vezes Baixa esse bloco Mesmo De marcação Traz o time Um pouco pra trás Pra tentar Sair no contra-ataque Mas por que Que teve que se esforçar Muito no segundo tempo Contra o Palestino Porque perdeu Inúmeras oportunidades No primeiro E no segundo tempo Teve que continuar Correndo atrás Pra poder fazer o segundo E aí vem aquele desgaste Porque o time Não vai conseguir Manter uma alta intensidade O jogo todo Não tem como Então é por isso Que precisa aproveitar Melhor essas oportunidades Até pra ter tranquilidade Durante a partida Senão você Senão você No segundo tempo Vai ter que se esforçar Mais do que no primeiro Pra tentar aumentar O placar E aí vai ficar complicado A gente sabe Que tem muito ali Mas são 500 Limitações físicas Também Só pra rascar Eta Que apesar de ter Começado muito bem A temporada Mas é um cara Que a gente sabe Que sente No segundo tempo O próprio Delacruz Também que é um cara Que entrega muito Que corre muito Eu falo isso Porque São jogadores Que passam Pela nossa criação Que a bola Tem que estar passando Pelos pés Desses caras Toda hora Pra bola chegar Na frente Então por isso Que vem a dificuldade O Flamengo Tem que ser um time Que precisa aproveitar Melhor essas oportunidades Agora a gente esquece O Flamengo Não vai dar espetáculo O Flamengo Quando der Pra jogar bonito Vai jogar Mas não vai ser Todo jogo Não vai dar Pra fazer isso Ele vai ter Que ser eficiente Entendeu Hoje Ah a galera Tá falando assim Ah mas tem o estrelismo Em 2019 Quem pô Só temos a Rascaeta Que tá jogando Gabigol nem se fala Nem jogando Ele tá mais Tá afastado E já não vai jogar 2019 Pelo amor de Deus Até quando vai ficar preso Bruno Henrique é banco Cara o que é isso Vamos esquecer isso Pelo amor de Deus Já passou Pelo amor de Deus A gente já mudou Praticamente o time todo Já mudamos Praticamente o time todo E é o que eu tô falando Gil Se toda vez A gente for ficar A pegada Hoje é outro modelo É outro estilo de jogo Exatamente Poxa dá pro Flamengo Fizer competitivo E vencedor Sem ficar Tendo que voltar Em 2019 Se o Flamengo Fazer os gols Que perde Que tem oportunidade Clara De chance e gol Você acha que Tite não era Deus no céu E Tite na terra Gente É Mas aí Gil É uma outra coisa Também que eu acho Inconveniente Muitas vezes Pro pai da torcida É querer ficar jogando Tudo em cima do cara Porque o Flamengo Não faz os gols Que aproveita Aí dá no segundo tempo O cara começa a mexer Porque certas peças Cansaram Aí o cara é retranqueiro A gente sabe Que ele tá tomando Algumas decisões Que são erradas Ele tá Só que no segundo tempo O time tá cansando Por quê? Porque no primeiro tempo Perde um caminhão de gol E no segundo tempo Tem que correr dobrado Pra tentar fazer o segundo Teve a estreia Teve a estreia do Ortiz Não teve? O Ortiz fez um gol Bonito e difícil Não foi? Foi Uma dividida Com a Maconda E o gol que ele perdeu Sim, então Por isso que eu tô falando O primeiro tempo Não só ele Cebolinha O Pedro Perdeu gols As caídas de letra Dentro da área As caídas de letra Querendo fazer graça Dentro da área Domina a porra da bola Faz o gol Vai lá e mata o jogo Entendeu? É essas coisas Que eu tô falando Que aí não faz As oportunidades Que tem no segundo tempo Tem que correr dobrado Não consegue Porque as nossas Principais peças Cansam Aí começa a colocar A culpa em cima do cara Porque o cara é retranqueiro Mas ele tem que tirar No segundo tempo O Marcão O Marcão a gente comentou Muito sobre esse jogo O Arrascaeta cansou muito Ele já tava sendo Muito previsível Os caras já estavam Tomando a bola dele fácil Entendeu? Já tava Os caras já estavam Ele já tava sendo Um cara Muito fácil De ser marcado E a gente sabe Que ele sendo O fato de ser marcado Acabou A nossa criação Praticamente para O time não anda Entendeu? Concordo penamente Marcão Fala algo? Ô Caldeira Tu fica ligando Porque o fechamento Fala? Ah eu Dá ibope pra ele Não Dá ibope Fechamento Não Caldeira Cai nessa Não Cai nessa Pilha Não Tá mudo Marcão Eu tô falando Com a minha filha Aqui Rapaz Ela não quer aparecer Por isso Tava falando com ela Olha só Pra tu tomar creatina Que tu não tomou É pra ficar forte Quer pra ficar forte Esse negócio Pra mim É negocinho de bambi Creatina Com granola Que porra de granola Meu negócio é Não Você precisa Você precisa Que precisa É Aham Cerveja Pra mover o negão Um belo coração Da alcatra Bem Uma delícia Porra de granolinha Eu não Eu não luto boxe Não Meu negócio é Eu luto muito É com meu copo de cerveja Levantamento Vou pra dentro É isso aí Quer saber Negócio de granolinha Pô Gil Olha só Eu penso da seguinte maneira É O Flamengo Ele tem Que se desprender De muitas coisas Muitas coisas Eu acho ainda Que culpa De muitas coisas Que acontecem E vão continuar acontecendo Desculpa gente É da nossa diretoria Eles tinham que começar Um trabalho Focado Dentro daquilo Que se faz necessário Dentro daquilo Que a gente procura Dentro do que O clube Tem como objetivos E metas Independente Do que seja Porque a gente vê Eu não vi Eu não vi Até agora Eu não vi Nenhum treinador Falar que tem que priorizar A, B ou C Já comentamos Tudo bem Falou Tá dito Mas são situações Que você tem que entender Tem que entender Meu irmão Bota o time pra jogar Dentro Que você priorize Mas que fique entre você E a A sua direção E o seu departamento De futebol Entendeu? Não adianta você querer falar Porque nós torcedores Somos passionados Nós não vamos entender Nunca isso Não dá pra entender Não dá pra entender Então são situações Que são meias São meias São meias Complicadas Agora Quando se traça Um planejamento E outra E outra Entra com vontade De ganhar E conquistar títulos Entre com seriedade Com vontade De ganhar títulos Nem entrar Cada jogo é um jogo Partindo do princípio Que você tem um objetivo Cada jogo é um jogo A partir do princípio Que você tem um objetivo Não adianta você falar Cada jogo é um jogo Se você não tiver Um objetivo claro Dentro daquilo Que você Se propõe a fazer Então fica difícil Fica muito difícil A situação é clara O Flamengo Não entra com o espírito De ganas e ganhar campeonato Com vontade Por querer ganhar Querer ganhar Eu não vejo o Flamengo Querendo ganhar Entra com aquele negócio Aquela malemolência A qualquer momento Nós vamos fazer gol Gente não é por aí Seja objetivo e prático Faz o seguinte Faz o placar primeiro Mete lá Três Dois Três Quatro gols De três pra cima Aí você pode administrar Agora você quer administrar Com um jogo que você Porra Você tá ganhando de um a zero Que tá zero a zero Aí tomou sufoco Nós tomamos contra o palestino Dentro do Maracanã Que foi Eu achei aquilo Inadmissível Aí as coisas complicam As coisas complicam Então gente Nós temos que ter Primeiro foco e objetivo Vou dar um pulinho ali Já volto Gil Pera aí Tá mudo Tá mudo Tá mudo Seu Gil Flatamar Ah Então fala rápido Não demora pra falar Eu tô aqui falando Com o Zeque Denilson Coelho Finalizando Tite Calado é um poeta Quero mandar um alô Para o nosso amigo Adriano César Também que tá com a gente Tamo junto Adriano Um beijo e abraço Coração Tamo juntão Pensando diferente Por que não Apresentou esse pensamento De prioridade No início da temporada Pois é né Já foi debatido De várias formas Aqui na bancada Muito obrigado pelo comentário Eduardo Pacheco Roger Flores Só criticou o Flamengo No jogo O Paulo Nunes E a mídia paulista Bando de torcedores Flamodinha Sem o que fazer Me façam um favor Vão torcer Para Vasco Um para o A Fumacinha Bairro Tamo junto Eduardo Pacheco E está sendo um Gil Está sendo um Rábula Em relação ao Tite KKKK Vamos lá Vamos lá Deixa isso quieto Tiago Se eu fosse um Flamengo Daria Prioridades As copas Que nem fez O Dorival Júnior Tá aí o nosso amigo Mas na verdade Não foi bem As copas O brasileiro É porque ele chegou Numa situação Já meio difícil Mas teve chance Chegou do meio da temporada Para frente Naquele momento Era meio complicado Ele priorizar o brasileiro Aí já não dava mais E olha que mesmo assim Ainda ficou em quarto Pois é E olha que o ano passado Olha que a temporada passada A gente não ganhou nada Mas a gente teve Chances claras Claríssimas De ganhar o brasileiro Muito claro E mesmo Granolinha com a veia Vamos lá Isso aí Comidinha saudável Calma amigo Sobre o Carlinhos Toda contratação É uma aposta Futebol não é receita De bolo Eu tô preocupado Com esse Thiago Negócio de granolinha Não amigo A gente tá fazendo Uma aposta Com relação a Carlinhos É uma aposta Que pode dar certo Então é Ô Gil Olha aqui Olha o que o Denílson Coelho falou aqui Porra Isso é sacanagem Denílson Faz do Gil não Falou que você é um verdadeiro Rábula O que que é rábula Mas o que que é rábula O que que é rábula Sol Ué não sei Eu quero saber Eu nunca tinha ouvido Essa palavra Pessoa que é advoga Sem ser formada em direito Ah é É uma pessoa Que advoga Sem ser Sem ter Assim Ah Ou seja Eu tô defendendo o Tite É isso que ele quer dizer Isso aí Defende Ah sim Eu tô defendendo o Tite Só tô falando E tá dizendo E tá dizendo Que você não tá entendendo Nada do que o Tite falou Isso que também ele tá falando Aí flutou em vários pensamentos Você pode Pois é Aí eu entendo uma coisa O Denílson vai entender outra coisa É O Marcelo vai entender Certo Então pra cada um Entendo É É É melhor Então o meu entendimento Quer dizer que eu tô todo errado E não quer dizer que você também tá todo errado É Tá tudo certo É Então Entendi Cada um tem o seu pensamento Verdade Verdade É O que você pensa entre o que você fala Tem um abismo gigante Em que Exatamente Em o que é compreendido Por mais que se explica muito bem Né Interpretação é sempre diferente Isso é pra vida Pois é Né Às vezes eu falo uma coisa aqui Eu tô explicando Ah mas não sei o que Eu falei Gente mano Não falei isso aqui não E às vezes nem a palavra que você falou O cara falou o que você falou Né Não você falou isso É complicado Ser humano é complicado Aí é que tá Rapidamente Quando você Para Quando você é uma pessoa Midiática Você sabe disso Você tem que tomar muito cuidado Com o que você fala E agora Quando você é uma pessoa midiática Uma pessoa que tá na mídia Uma pessoa que Que se expõe publicamente Tem uma exposição pública Você tem que tomar muito cuidado Com o que você fala Porque aquilo Porque existe Exatamente Existe a mente Maldosa E a mente que leva Pro lado bom das coisas Que entende as coisas Então se torna muito difícil A interpretação E por incrível que pareça Por incrível que pareça A pior interpretação É que fica A pior interpretação É que fica Por quê? Aquilo que eu falei Quando você tá Num clube De uma dimensão mundial Que o Flamengo Não é mais time sul-americano O Flamengo tá Numa dimensão mundial Tá Numa dimensão mundial O Flamengo bate recordes Aí de arrecadação Acima de muitos times aí Que tá em Premier League Tá Então o Flamengo bate Agora Isso faz o time O time se tornar o quê? Um time midiático Agora Pra isso Você tem que fazer o quê? Tomar muito cuidado Com o que você fala Teve um rapaz Que colocou aqui Acho que vai chegar Nesse comentário Não sei se Já passou Hoje Comparando O O Campeonato Se eu não me engano Com o Barcelona Hoje no futebol Palmeiras e Flamengo É Barcelona E Real Madrid E Barcelona Óbvio O Barcelona Na época Do Guardiola É O Palmeiras E o Flamengo Hoje na época Ele até colocou Atlético de Madrid Comparou o Flamengo Flamengo Palmeiras E Atlético Mineiro E o Flamengo É o Atlético de Madrid Com o Simeone Hoje Por que eu coloco Dessa forma? Porque O Abel Ferreira Dentro das suas Do seus planos Dentro das suas convicções Ele vem ganhando título Acumulando título Em cima de título Não passa um ano Sem ganhar um título Seja ele qual for E nós ficamos No ano passado Na seca Vai lá Olha só Aqui O nosso amigo Denis Colocou assim Sabem o que é importante Nessa contratação Do Carlinhos Psicologia Essa sai de uma Realidade totalmente Diferente Do mundo que ele vive Hoje Em um grande clube Seria bom A psicologia Não só na questão Do Carlinhos Mas no Flamengo Por si só A gente cobra isso A gente fala sobre isso Aqui há muito tempo E já falaram Que não é Uma coisa importante E claro Que é sim Importante Até pelo tamanho A dimensão Que é Como o Marcão Pontuou agora O Gil Você vê Olha só Olha só O que é importante O que é o fator motivacional Olha a vontade Que esse cara Chega no Flamengo Olha com que vontade Que ele chega É um cara Que está tendo A primeira oportunidade Grande na vida dele Olha a vontade Que esse cara Vai jogar Aí sabe o que acontece Você pega o cara Deixando o banco Apodrecendo Acabou a motivação O cara vem no ritmo Vem com a Com a sequência forte Aquilo que eu e o Thiago Eu e o Thiagão comentamos O cara vem Cara Exemplo Tipo Fácil Tá o Thiagão aí O cara Ele tem um aluno lá Ele tem dois alunos Tem um que vem arrebentando No treino O cara vem uma porra Matando O cara me massacrando Aí o Zé Ruela Que soltou uma porrada Vai lá Vou arrumar uma luta Para você Vou arrumar uma luta Para você O cara apoia mais Do que mulher de malandro Apoia mais do que Atamanco de português Aí o cara fica lá E o outro Que está lá arrebentando Moendo tudo O cara desmotiva O cara desmotiva É muito por aí Depois não cobrem dele Vai lá Gil Isso aí Carlinhos Espera aí Eu li a mensagem anterior aqui Eduardo Pacheco Carlinhos foi Um ótimo reforço Pedro precisa ter uma sombra Para evoluir E foi fundamental Para o nosso título Tirar o Carlinhos E vamos Poder Vendê-lo Pelo dobro Só por ele Ter vestido O manto Isso aí Um jogador Não é velho Tem 27 anos Tem aí Umas longas Cinco temporadas Pela frente Outra coisa Que eu comentei Outra coisa Que eu comentei Com o Tiagão O Tiagão vai lembrar O cara pode ser O Zé das Coves Pode ser O Zé das Coves Botou o manto sagrado O cara entrou no Flamengo Seja em qualquer Qualquer segmento Que for Do esporte O cara O cara Treinou no Flamengo Qualquer área De dentro do clube Acabou O cara O cara O cara Veio do Flamengo Olha o exemplo Mal comparando aqui O Juan Está onde? Seleção Brasileira Onde está o Fabinho Soldado? Está mandando soltar E prender Lá no Corinthians Então quer dizer Para você Para você ver O exemplo Está mandando soltar E prender Galilhos vai jogar Porque o Pedro E Cebolinha Não entrarão Em campo Amanhã Como titulares Mas é lógico Ele foi contratado Para isso Assim como? Assim como? O Pedro O Pedro treinou normalmente Tá gente? O Pedro treinou normalmente Mas com certeza Vai vir no banco Mas é uma coisa É, está gripado Ele está gripado Para que você vai É Assim como? Assim como? Olha o que eu vou falar Assim como? O Fabrício Boni A Cebol pode Quem ia entrar Era quem? O Léo Ortiz Quem entrou? Davi Luiz Com meritocracia E como eu falei Já ouvi dizer Que ele vai entrar Com o Falso 9 Aí botando o Bruno Henrique Não vai entrar Com o Falso 9 E o Bruno Henrique Marcão Se você ouviu Você ouviu E quem falou Falou errado Não vai entrar Com o Falso 9 E o Bruno Henrique Uns que nós conhecemos Que falou isso Uns que nós conhecemos Uns que nós conhecemos Sabe muito bem Que eu estou me referindo Então a situação É complicada Mas aquele problema Vamos ver para crer Eu não duvido Que o Tite faça isso O que eu falei antes A confiança Quando o torcedor Tem confiança no treinador Não existe esse tipo de coisa Então gera-se Gera-se essas dúvidas Mediante o modo de agir Marcão Eu penso o seguinte Se ele vem com o Cebolinha Ele pode até pensar No Bruno Henrique Como o Falso 9 Agora se o Cebolinha Não vai para o jogo Ele tem que abrir O Bruno Henrique Na posição dele de origem Essa é a lógica É a lógica É o que eu estou falando Se o Cebolinha Como o nosso amigo Arca Colocou aqui embaixo Tanto o Cebolinha Como o Pedro O Gil já trouxe a informação De que o Pedro treinou normalmente Então se você tem um titular Tudo bem Manter um cara Tem que tirar também Para colocar o cara Se o cara está Para jogar Ele tem que jogar Agora se o Cebolinha Não jogar A lógica É abrir o Bruno Henrique Na posição dele E se o Pedro Não puder jogar Colocar o Carlinhos Na posição do Pedro Porque primeiro Não vai fugir Da característica de jogo Que ele gosta Com dois caras abertos E um cara centralizado Se for para manter A coerência Que o modelo de jogo Na minha opinião É isso Tem que ser feito Agora Colocar o BH de falso nove Uma hora Ele vai fazer isso Ele vai fazer isso Ele já colocou Ele já colocou Já colocou Ele vai fazer isso Vai lá Até porque Marcão Sobre essa questão Raramente A gente tem visto Pode usar Pode Mas raramente A gente geralmente Tem visto Cebolinha E Bruno Henrique Jogando pelas pontas Pelo menos O que a gente tem visto Nos jogos Agora se ele entrar Tipo direto Assim É uma coisa nova Ele não tem feito isso E quando não tem feito isso Ele tem tirado Cebolinha Colocado o próprio Bruno Henrique Pela ponta Inclusive Quando Ah Entrou o Bruno Henrique Pela direita Mas você vê que No próprio jogo Os dois invertem ali Cebolinha vai para a direita E o Bruno Henrique Vai para a esquerda Agora se ele já entrar O Bruno Henrique Na direita É um superdício O Bruno Henrique Na direita Não acontece nada É Ó Quem aí de vocês Sabem da notícia Daquele lateral Esquerdo De 18 anos Contratado junto A Vitória E foi até titular Em algumas partidas No Vitória No ano passado Acho que o nome dele É Aionan Ninguém sabe disso não Eu? O Vitória Não é que ele foi contratado Junto ao Vitória Acho que não me engano Ele está no Flamengo É isso que ele está falando Aí vai Do trabalho que está sendo feito Se eles vão puxar Para o time principal Ou não Para poder ali Estar jogando O Arca Tiago E Marcão O jogo chave Para o Flamengo Ser o primeiro do grupo Será o jogo Da altitude Contra o Bolivar Aí O nosso amigo Roberto Mas não adianta A gente tem que pensar Nisso aí Lá na frente Entendeu? O importante agora É somar o maior número De pontos No Campeonato Brasileiro Porque o Flamengo Vai ter três jogos Muito difíceis Começando amanhã Com o Atlético-ONN Na quarta-feira Já tem um São Paulo E no domingo Subsequente Já tem um Palmeiras Aí depois É o jogo do Bolívia A gente tem que pensar Isso lá para frente Entendeu? Porque se ficar pensando Em meta De Aí tira o foco Do brasileiro Começa a perder Aí tá bom Aí complica O comentário Que o Marcão comentou Que já fez Em cima desse comentário Muito obrigado Marco Túlio Olha só Rapidamente O que o meu amigo Arca colocou aqui Realmente O Flamengo Contratou sim Trata-se de um lateral esquerdo A IONAM Que pertence A Não chegou A um concessão Diretoria do clube Nordestino Para a renovação Contratual Seu vínculo Com o rubro negro Baiano Iria até março De 2024 Agora Eu sinceramente Vai fazer igual O Santiago Campos Contrata Para depois mandar embora Contrata e paga Pois é É o que eu falo Vai do clube ali Como é que tá Trabalhando Essa questão O Flamengo Acostumou com O fraco Carioquinha Comemorando Recordes agora Cara É assim Vamos lá Agnaldo Oliveira Se perde Não ganha nem Carioca Se ganha É Carioquinha A gente tem que Parametrizar isso aí Entender Se é pra ganhar É pra ganhar Porque assim Ah vai perder Vai entrar É engraçado demais Da forma que a gente pensa Vou até colocar aí Incluir eu aqui A forma que a gente pensa Se perde Pô não ganha nem o Carioca Perdeu pra não sei quem Se ganha Ah o Carioquinha Tá acostumado a ganhar Gente Vamos entender O que a gente realmente quer Né Não é difícil Diabo Esse time tem que parar De perder gols feitos Isso aí Entendi o que ele quis falar Ele quis falar Que o Carioquinha Não é parâmetro Para os demais campeonatos Que o Flamengo Tá disputando Como Falei Falei isso aqui Nas últimas lives Como o Campeonato Brasileiro E vai vir agora A Copa do Brasil É Marcão Falei Mas não ganha não Pra ver se aí O povo não vai dizer Que não é parâmetro Não ganhe Eu falei isso aqui E muita gente Muita gente Falei assim ó Porque muita gente Estava Ah o Flamengo Estava voando Ah o Flamengo Estava se respaldando No Carioca Muitos torcedores Muitos torcedores Aí quando começa O Brasileiro Pô o Flamengo Não tá jogando nada Que não sei o que Começou Aí já começou Gente Saímos de um Carioca Carioca não é parâmetro Para isso Marcão acabou de falar Mas tem gente Que estava se respaldando Porque o Flamengo Estava invicto O Flamengo foi Não sei o que Aí chega numa competição Diferente que a gente sabe Que é de peso Perdeu o primeiro Empatou o primeiro jogo Pronto O Flamengo Desse jeito Não chega na final Olha como é que jogou ridículo E tem outra coisa Eu também concordo É o que tem para jogar É o que tem para disputar Tem como você fazer Um comparativo E outra coisa A gente sabe Que o Campeonato Paulista Para mim É o melhor estadual Do Brasil É o campeonato Mais competição Só que também Não serve de parâmetro Para as outras competições Porque o Palmeiras Já ganhou o Campeonato Paulista E não ganhou nada Na temporada E aí Não adianta É igual eu falar aqui Ah beleza O nível técnico é bom A gente tem muitos times No interior de São Paulo Na segunda divisão Até mesmo Voltam para a primeira divisão A preparação é outra Os times são melhores Mas também não serve de parâmetro Para falar que vai ganhar Tudo na temporada O que já aconteceu De muitos times Também não ganharem nada Mas nenhum campeonato Estadual Tiago Serve de parâmetro É mas é porque Eles pegam muito o Carioca Porque É do baixo nível Entendi Quantos times grandes Tem no Campeonato Paulista Quantos times grandes Tem no Campeonato Carioca São os dois estados Que tem as maiores Quantidades de clubes Disputando Agora Entre os pequenos Os considerados pequenos O Paulista Acho que tem melhor times Com a capacidade Há já visto Que já apresentou Apareceu o Água Santa Ano passado Esse ano apareceu O Novo Horizontino Entre outros Agora O problema é que Assim como apareceu O Novo Iguaçu No Rio Entendeu Então são situações De parâmetros Que é traçado Agora Que não é Nenhum campeonato estadual É parâmetro Para quando você entra Numa Libertadores Quando você entra Num Brasileiro E quando você entra Numa Copa do Brasil Nas fases finais Da Copa do Brasil Também Ainda tem isso Porque agora Você vê aí Nós pegamos um time Pegamos dois times Que são considerados fracos O que nós conseguimos? Conseguimos um empate No Sufoto Uma vitória também Que a gente ganhou Dentro de casa Um time que tomou De quatro do Bolívar Dentro da casa deles Lá no Chile Então é complicado É complicado E às vezes Um ponto Como o Roberto Caldeira Falou bem Bem lá no começo Quando esses dois pontos Que o Flamengo perdeu Vai fazer falta Na Libertadores Quem foi campeão Do Gaúcho O Grêmio E na Libertadores Como é que tá? Tá fora Tá fora Pra mim tá fora E aí você O Internacional Não ganhou O Internacional É melhor que ele Nas outras competições É mais ou menos O que já colocou Quem ano passado Tava liderando O Campeonato Brasileiro Com sobra De 18 pontos Aí me falaram Falaram aqui No chat Falaram aqui No chat O Palmeiras É o único Que não perde vontade De ser campeão Eu falei Pois é O ano passado Não tava com essa vontade Não Não tava com essa vontade O campeão O campeão Caiu no colo dele Porque o Botafogo Passou Assim como caiu No colo do Flamengo E o Flamengo Falaram e fez duas partidas Isso aí Isso aí É o que eu tô falando Aí ninguém queria Todo mundo chegava E perdia Todo mundo chegava E perdia Chegou uma hora Que não dava mais Abria aqui Uma vantagem De 3, 4 pontos Fui campeão Pronto Duas vitórias O Flamengo Era campeão Só pra me agradecer Rapidinho Que eu vou ter que sair Vai lá Comer a granolinha Agora vai ter que ir Ele já se alimentou Ele já se alimentou Agora ele vai embora Ele vai queimar a granolinha Ele vai queimar a granolinha Que ele comeu Vai queimar a granolinha Vai queimar a granolinha Legal Legal Vai indo no Hot Pocket E na picanha Com gordura Você vai ver Daquilo Vai ligar Passando mal Aí Você vai ver E o principal Suquinho de cevada Pra poder amaciar Pra agradecer Quem? O cara está trazendo Volando de Vasco Pelo amor de Deus Hugo Moura Que era pra falar Beleza O meu Agradecer Passar Alguém sabe Durante a semana A gente volta Com todo respeito Vai fazer o que agora? Vai dar aula? Agora é a hora do treino Aí ó Tô falando Vai lá É o único dia que eu consigo É a única hora que eu consigo Vai lá Vai lá Sempre assim Come uma granolinha Come uma lixiazinha Come um telelê Enquanto o negão Vai só no suco de cevada Bicho Eu tô com 62 Eu vou querer Preservar o que agora? Eu tô mais com o pé na cova Do que fora dela Então deixa eu fazer O que eu gosto Vai lá Tiago Fica à vontade Vocês estão cortando o Tiago O Tiago querendo dar tchau Vocês cortam nele aí Já meteu? O pé Nem se despediu Tem que jogar mais Simples Tem que ser objetivo E alguns lances Feijão com arroz Sempre funcionou E ponto Deixa a mulher também falar Oxe, sozinha Que mais fala aqui, rapaz Rapaz Não fala Aguinaldo Fica quieto Isso aí é um papagaio de pirata Quando começa a falar Deixa a mulher E não é mulher não, tá Aguinaldo É sol Sol Pérola negra Negócio de deixar a mulher falar Ué, quem é isso? Mas ele deixa eu falar É a primeira dama de novembro Mais ou menos isso Viviane Reis Bom dia, amigos Bom dia Bom dia, bancada Hoje é recheada de gente boa Espero que essa diretoria Não afunde o meu Meu megão Tomara que seja Não afundar não Começou a balhaçada de gente boa Começou a balhaçada a fazer Pré-temporada na Flórida Flamengo Flamengo Chegou forte Pipocou É, pode ter pipoca Eu vou te falar uma coisa Esse treinador do Atlético Gabriel Melito Se eu não me engano Gabriel Melito O cara Deu uma mexida no time do Atlético Flamengo Atlético Palmeiras Esses três aí Eu tenho certeza que vai entrar pra brigar Eu digo assim Quando o Filipão saiu Entrou esse Melito lá O Gabriel Melito O cara deu uma ajustadinha No time do Atlético ali Vou te falar, hein Vambora Vida que segue Vamos ver o que vai dar Vamos acompanhar Vamos ver, gente Tem muito time bom Ah, não deu certo Nos seus estadual Tem time que não deu Mas vai chegar bem No Brasileirão Então vamos aguardar aí Não tem como entrar com BH Como falso nove Por uma questão de número BH vai substituir o Cebolinha E a única peça Pra comandar Olha lá Só quem tá lá atrás Apagaio de pirata Igual você Quem aparecer lá atrás Igual papagaio de pirata Eu vi Nelson Soares Tamo junto, Nelson Papagaio de pirata Bom dia Papagaio de pirata é osso Bom dia, bancada Maravilhosa Só a sol Mas todos competentes Vem falar no meu ouvido na live Excelente sábado para todos Tamo junto, hein, Nelson Beijo, Nelson Tamo junto Diretor de Itabuna, Bahia Um Saudações Rugro Negra Super especial Para a bancada Moderadores E chat Tamo junto Flata Tamo junto Falcão Beijo, abraço, coração Meu parceiro Fernando Tourinho Like Muito obrigado Fernando Tourinho Pelo like Tamo juntão Bom dia, chat Sol Marcão Gil Tiago Estou sempre ouvindo Estou sempre ouvindo aqui Mas parece que depois do JJ Estamos sempre debatendo técnicos ou não Ademir Moraes Pois é, como a gente pontuou, né? Tem que esquecer Já é, Elvis A mulher hoje está atacada Ela quer botar a Alexia para tocar Meu Deus do céu É isso aí, ó Já já ela vai poder tocar A gente já vai finalizar já já Estou assistindo essa live top E a Flata TV vai passar As 10 horas O Sub-15 do Flamengo E depois desse jogo Vai jogar o Sub-17 do Felipe Luiz Tamo junto Graziano Ribeiro Muito obrigado Beijo, abraço, coração Sempre ligadinho com a gente Palmeiras ganhou 3 paulistas E 2 brasileiros Estão em parâmetro sim É parâmetro sim, né? Está aí pontuando o Ricardo Meneghel O Flamengo também não queria ser campeão em 2020 Mas a taça, né? Está na galeria Pois é, caiu no colo, né? Pelo celularzinho Bom dia, bancada Com essas ideias de priorizar O Tite não está confiando Nem no seu próprio trabalho Que coloca quem tem que melhorar Melhor para jogar o jogo amanhã Pedro Flamengo Acredito que ele está confiando No trabalho da Alexia Ele sempre confiou Isso aí é balela Bom dia, cambada Tamo junto Tamo junto O Fê Mão na parede O mão na parede me chegou Está atrasado, hein? Está atrasado o mão na parede Pronto e Bruno É o tri Parada Dura Um no chat Outro na bancada Dois na bancada Tri Parada Dura O título dele que o Thiago colocou O título dele foi o Palácio A Meinha Meinha Misericórdia Lembrou do Léo Lembrou do Léo Piorou Lembrou do Léo Piorou Piorou Marcão, com certeza Aqueles dois pontos Que perdemos para os milionários Vai fazer uma falta danada Vai sim Com certeza Concordamente Marcada Qual time titular para a estreia amanhã? Informações que BH Carlinhos e Dela Cruz Foram titulares treino ontem Eu acho que esses caras Entram também, tá, Falco? Ô Gil Eu acho que nem o X9 sabe Vai lá É Ultimamente não está fazendo não No outro dia O jogo Me chamaram de chorão Ricardo Meneghel Bom dia, Gil Sol Marcão ali Mas é chorão mesmo Bom dia, Marisete Chorão mesmo Reclamão Galo inteiro Com duas vitórias na Libertadores Pois é, Marisete Um beijo, abraço, coração Duas vitórias já Tite poderá poupar O Pedro Varela e Cebolinha Tá aí a Marisete pontuando Mal Como é que é? Mal não começou Essa temporada E já estão Cansados Quando chegar em agosto Esse time já perdeu tudo Será que vai ser mais um ano perdido? Vai não Vai não Vai não, viu? Vai não Boa sorte, Almeão Vamos esperar Vai não Nelson Soares Bom dia Chega de ver Palmeiras Levar o Brasileiro Oi, Zé Ivaldo Marisete Quantos Brasileiros O Palmeiras levou Dentro desses Quatro, cinco anos? Dois, né? Dois, né? É Dois Acho que foi dois ou três, Gil Dois, né? O Flamengo também levou dois É, de 2019 pra cá Levou dois, né? Flamengo Faz dois anos Levou dois, né? O último Brasileiro do Flamengo Foi com o Senna Não foi? Foi Foi dois Foi dois Foi dois mil e vinte É Vinte e um Alguma coisa assim Ganhou dois mil e dezenove E ganhou dois mil e vinte, né? Seguido Não, não foi É, isso aí Morde tudo A Flonha Morde a Flonha Você Ora, eu Ainda sou eu que fico com a mão na parede It's time to win Né? Quem joga Rapaz, quem joga Quem tiver preparado Tamo junto aí It's time It's time to win É Rapaz, aquela questão Acho que hoje a mudança Mais vai partir pro lado Do Cebolinha E do Do próprio Pedro ali Acho que a mudança Será feita ali Talvez É O O O O De La Cruz Fica de fora Mas é muito difícil Acredito que não Acho que mais é essas duas Essas duas pegadas It's Tri paulista E tri brasileiro A Libertadores É do Mengão E Pedro De Rei da América Tá aí a Marisete Pontuano Concordo Luiz Rafael Nunes Saraiva Tamo junto Bom dia a todos Palmeiras acabou de fechar A contratação de Vitinho Rafael de São Luiz Maranhão Tamo junto Luiz Rafael Beijo, abraço, coração Ricardo Meneghel Dois Tri Tri E esse ano, Gil Dois Palmeiras Dois Flamengo E um Galo Pois é, tá aí Então estão empatados Igualados O Zé Ivaldo já tá contando com esse ano Calma, Zé Ivaldo Calma o coração 19, 20 Flamengo 21 E 22 21 Galo 22, 23 Porcos Tá aí pontuando Pois é Flamengo dois anos seguidos E o Palmeiras dois anos seguidos Esse ano não vai dar pra ser não Oi, Ricardo Meneghel Oi, Marisete Tamo juntão Um beijo, um abraço Do coração Com pão de queijo Um cafézinho quente Vai tudo bem Né Nosso amigo mineiro Não apareceu aqui hoje Né, Luiz Meu amigo Otávio Não apareceu aqui hoje Mas tudo bem Vamos que vamos É isso aí, Marcão É isso aí, sozinha Chegamos ao fim de mais uma live Quero agradecer essa galera maravilhosa Que chegou junto com a gente Fortalecendo Nos likes Nas inscrições Sempre fortalecendo É muito bom Ter sempre vocês aqui com a gente Pra fortalecer O canal Fatamark Já tá chegando aí, sozinha Daqui a pouco chega a 200 Tá só Tá com 11.172 inscritos Tá com 11.172 inscritos Já já chegamos aos 12k Né, graças a Deus Tá vindo bastante gente Tá se inscrevendo Tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Então vamos que vamos Obrigado, galera Obrigado, Marcão Obrigado, sozinha Obrigado, Thiago Que já nos deixou Foi, né Fazer o treino dele Estamos juntão Sozinha Foi lá Foi lá Tem uma granola Vai só, vai só Tem uma granola Fica à vontade Só para as suas considerações finais E agradecimento Sozinha Agradecer, né Gil Estamos aqui mais uma vez Fizemos a nossa live Debatemos aqui Sobre assuntos relacionados sempre Ao nosso Flamengo Hoje tivemos a presença Ilustre, né Gil Quando tem esses caras na bancada Que é seu fechamento Seu Thiago Hoje vieram Porque eles são das quintas E eu e você somos da semana Então É valioso Tê-los aqui hoje com a gente Isso é importante Isso é bom Dois caras que sabem muito E também Nos passa muita coisa legal Muita informação O debate é muito top E aí chega a galera do chat também Que é topzera no debate E traz conteúdo, né Porque quando traz contestamento Isso aí reflete num bom bate-papo Então é interessante sim Ter opiniões diversas É interessante sim A gente ser contraditório Reflete que a gente não tem O mesmo pensamento E isso é legal Então Só tenho a dizer Que foi top A nossa live hoje Amanhã nós temos Flamengo Flamengo eu não sei Qual é o horário do jogo Do Flamengo Eu sei que não tem Hã? É às 16 É às 16? É, mas a Globo Não vai cobrir esse jogo não Tá? Porque tá anunciando outro jogo É Então a gente vai ter que ver Em outro lugar Em outro canal Em outro lugar Na Globo local Sozinho Na Globo local Pode até passar É, mas aqui Eu tenho visto anunciar Que na Globo Aqui no Rio Não vai passar também não Tá? Então a gente dá O nosso jeito Pra assistir Flamengo Amanhã Daí Atlético e Aniense Mas a gente espera Que Flamengo Marque aí Seus três pontos Oi? Ah tá E É isso Gil Desejar aí um bom jogo Pra todo mundo Pra todos nós Eu não sei se amanhã A gente vai fazer live Né? Se tiver A gente faz Pré-jogo né? Pré-jogo Não faz Pra mim também Tá tudo de bom Tá tudo de bom Ah eu hein Ah então tá Canal Grande Tem que fazer Conteúdo direto Oi Qual o seu placar Amanhã Você não falou O principal 2 a 0 Boa Aí então Então Passou minha frente No bolão Né sua cara de madeira Eu vou te pegar Tu passou minha frente No bolão Rapaz Eu arrisquei 1 a 0 Mas eu falei Se eu vou ser contraditório Porque todo mundo Tava dando Pra cá grande Né? Pra cá grande e tal Aí eu ia dar também Mas depois eu falei assim Eu acho que eu vou dar 1 a 0 Pra Flamengo E Nova Iguaçu A gente tá falando Do placar lá Do Carioca E aí eu dei 1 a 0 Rapaz E depois eu dei 1 a 0 Meu Falei Gente E só eu acertei o bolão Aquele dia Só eu acertei Que incrível Não sei quando Isso vai acontecer de novo Não hein Não sei quando Vai acontecer de novo Acertar sozinho Um bolão Hein Mas fiz lá Né? Ó Galera Meu beijo Bom sábado Tá? Aproveite bem O seu dia Tá? Seu sábado Muitos vão fazer Algumas coisas Né? Que gosta muito Né? Vai trabalhar Vai trabalhar Você não vai tomar O suco da confusão Hoje não? Eu vou me justificar Da seguinte maneira Amanhã eu não vou Participar Porque amanhã tem Eu tenho culpa Se essa família Da minha esposa Amanhã é Querosene e churrasco Aí Aí Churrasco Naquela chácara lá Gil Que vocês já estão acostumados Vocês já conhecem Eu vou Aquele piscinão Aquela churrasqueira Moderna Porra Na beira da piscina Com Isso é pra quem pode Né? Querosene À vontade Isso é pra quem pode Que não pode Se sacode Difícil de comer Esse churrasco De repente Dá pra me dar uma subidinha Vai ser rápido Uma mulher Já tá aqui Meia Meia Comigo Entendeu? Mas Eu vou fazer o que? Eu vou ter que Infelizmente Eu vou ter que Mandar Picanha Aí tu achou Aí vem o Thiago Falar que eu tenho que comer Granola Ah Meu irmão Adianta eu comer granola Hoje e amanhã Encher o bucho de picanha Gordurosa Com 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 Catenas a pata E com Cerveja Não dá Não dá Não dá Vai lá Gil Aí 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 É tu agora Fechamento Despedida Despedida Mais uma vez Desculpe a ausência A correria grande Vamos ver se a gente Eu vou conversar com o Gil Depois Ver se a gente passa Uma coisa Que eu não tô gostando Esses likes Tô muito baixo Galera Vamos deixar esses likes Aí A gente precisa A manutenção de vocês Eu vou Eu vou passar a função nova Pro Marcão Aqui no canal Gravar um vídeo Todo dia de tarde Pra nós soltar aqui Tá doido que eu vou gravar vídeo Eu vou Eu até posso Tentar Eu vou falar uma coisa Pra vocês Vou falar uma coisa Pra vocês O que sustenta A gente no YouTube São vocês Gente São vocês Se vocês não derem like Nós estamos perdidos Entendeu Estamos perdidos Então por favor Deixem o like aí Quem não deixou o like Quem tá chegando agora Fortaleça o canal Flata Máquia Pro YouTube poder ver Que a live foi boa E poder estar notificando Para os demais Consequentemente Nós vamos subir O nosso like Deixa eu levar Deixa eu levar Deixa eu levar Que no Flamengo Já deu o Vitinho Chega Leva Deixa o Flamengo E outra coisa E outra coisa Nós precisamos Muito de vocês Acompanhando a gente Dá na posse pra gente Tá bom Aí sozinha Bancada Estou preparando Frango cozidinho Com batata Com batatinhas Frango assado Na airfryer Ah eu também Vou fazer frango também Arroz Peijão Tropeiro Aguardando Nossa Misericórdia Miserihelp Eu vou fazer franguinho Também Com legumes Vou falar uma coisa Solzinha e Falcon Esse prato Virou o prato principal Do pobre Frango Eu já falei Pra Angélica Eu sou um amante Número um do frango Mas eu estou começando E está num preço Mais barato do que Exatamente Estou começando De cara feia Estou começando A ficar Essa aí que ela fala pra mim É fácil Coloca a picanha na mesa Coloca a filé mignon Que a gente come Opa ó Negão Calou a boca Ficou quieto É isso aí É o que dá Filho É o que dá Galera Galera obrigado Um beijo no coração de vocês Marisette Eu só senti falta Da minha amiga Claudinha Fonseca Que ela não veio hoje É hoje Ela não veio É verdade Beijo no coração de vocês Estou no coração de Brunegro Meu placar pra amanhã Vou ter que Eu vou pensar Eu vou falar em 2 a 0 Eu quero passar a frente da Sol Eu já dei o placar lá Eu já dei o placar No nosso clube de membros Lá Tá 2 a 0 Eu quero passar a tua frente Então dá 3 Já me passou também Eu passei Gil O Roberto Caldeira Tá perguntando Se a minha esposa É paulista do interior A mulher quando liga Essa letra aqui Bota essas músicas Sertanejas Na minha cabeça Aí eu vou querer Botar pagode Ela me dá logo Um tapa no pé do ouvido Fico quietinho Obrigado a escutar Cara Eu sou obrigado a escutar O tal do Sua cara Sua cara Só não vou falar Só não vou falar O que você falou aí Eu só não vou falar Um negócio pra tu Porque a gente tá em live Pra não prejudicar aqui A live de Gil E o nosso canal cair Se não tu ia ver só O que eu ia falar pra tu Aonde tu vai enfiar Esse frango de macumba Tá Vai lá Vai lá Marcal Eu vou te falar uma coisa Roberto Ele é paulista Do interior de São Paulo Quando ela bota o tal Do Leandre O José de Camargo E o Luciano Eu já desço Eu vou trabalhar Porque não dá pra escutar não Mas vamos que vamos Um beijo pra vocês Meu placado é minha também 2x0 Saudações Brunega Bom jogo pra nós amanhã Que venhamos com 1x0 Mas que comecemos É Exatamente Um beijo Obrigado pelo carinho de vocês Se der amanhã eu subo Se não der Você vai começar de hora amanhã Depende da hora que você começar Vou começar cedo Porque amanhã eu vou correr Pra trabalhar também Vou começar cedo Beijo galera Saudações Beijo galera Um beijo Um abraço coração Até a próxima Se eu não me permitisse Estaremos de volta Com mais uma live aqui no meu No seu No nosso canal Pra falar do nosso Mengão Nosso amor Nossa paixão Tamo aí Junto meu amigo É É o nosso amigo aqui Renato Anjos Beijo Um abraço coração Obrigadão Valeu Beijo no teu coração Tiagão Beijo Tiago Tchau 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 Obrigado.